O ESPELHO DO MORTO CAPÍTULO 1 O apartamento era moderno e os móveis também, com poltronas quadradas e cadeiras de espaldar reto. Uma escrivaninha estava colocada em frente à janela e nela sentava-se um homem pequeno, de meia idade. Sua cabeça era praticamente a única coisa em todo o aposento que não era quadrada, ao contrário, era bem oval. Messier Coulipoarot estava lendo uma carta. AMBOROUG CLOSE AMBOROUG STREET MARY WEST SHIRE 24 de setembro de 1936 Messier Coulipoarot Meu caro senhor, escrevo-lhe a propósito de um assunto que exige grande descrição e habilidade. Tenho tido boas referências de seu trabalho e, portanto, decidi entregar-lhe o caso. Tenho razões para acreditar que esteja sendo vítima de uma fraude, mas por razões de família prefiro não chamar a polícia. Estou tomando algumas providências por conta própria, mas o senhor deve estar preparado para pôr-se imediatamente a caminho, tão logo receba um telegrama. Ficaria agradecido se o senhor não respondesse a esta carta. Atenciosamente. GUERVAS CHEVENIX GORE As sobrancelhas de Messier Coulipoarot começaram a erguer-se, e ergueram-se tanto que quase se juntaram ao cabelo. E quem, afinal de contas, é este GUERVAS CHEVENIX GORE? Perguntou ele às paredes. Em busca da resposta, encaminhou-se a uma estante, de onde tirou um livro grande e grosso. Poirot encontrou o que queria com facilidade. Chevenix Gore, Sarguervas Francis Xavier, 10 graus baronete, título criado em 1864, ex-capitão do 17 graus Regimento de Lanceiros, nascido no dia 18 de maio de 1878, filho mais velho de Sarchevenix Gore, 9 graus baronete, e de Lady Claudia Breterton, segunda filha do oitavo conde de Wallenford. Sucedeu o pai em 1911, casou-se em 1912 com Wanda Elizabeth, filha mais velha do coronel Frederic Arbaufnat, veja verbete próprio, educado em Eton. Lutou na guerra de 1914 a 1918. Rabes, viagens, caçadas. Endereços, Amborog Street. Mary, Westshire, e Lounge Square 218, SWL. Clubes, Cavalry, Travelers. Poirot sacudiu a cabeça um tanto ou quanto insatisfeito. Por algum tempo ficou assim, imerso em seus pensamentos, mas depois dirigiu-se à escrivaninha, abriu uma gaveta e tirou dela uma pequena pilha de cartões de visita. Sua face alegrou-se. Alabuneu-lhe. Era do que eu precisava. Ele vai estar lá sem falta. Poirot foi saudado por uma duqueiça com sotaque afetado. Alegro-me que o senhor tenha podido vir, Messie Poirot. É um grande prazer. O prazer é meu, Madame murmurou Poirot, com uma mesura. Ele driblou habilmente personalidades importantes. Um famoso diplomata, uma atriz não menos famosa, um par do reino muito conhecido e afinal encontrou quem procurava, Mr. Setafuete, personagem habitual das festas elegantes. Mr. Setafuete o reou amavelmente. Nossa querida do coiça, suas festas são ótimas. Ela tem tanta categoria, se o senhor sabe o que quero dizer. Vimo-nos muito na Córsega, há alguns anos. A conversação de Mr. Setafuete era sempre assim, cheia de referências a seus amigos nobres. É possível que alguma vez na vida ele tenha encontrado prazer na companhia de miras mortais, mas neste caso não chegava a mencionar o fato. Mas descrevê-lo como um mero snob e era fazer-lhe injustiça. Mr. Setafuete era um observador agudo da natureza humana e poucos estudiosos conheceriam tão bem quanto ele o mundo da aristocracia britânica. Meu caro Poirot, há muito tempo não nos vemos. Sempre considerei um privilégio ter podido acompanhar seu trabalho em Crosnest. Desde então passei a me considerar também uma espécie de detetive. Por coincidência, vi Lady Mary ainda na semana passada. Uma criatura encantadora, verbinas e alfazema. Mr. Setafuete ocupou-se ainda de um ou dois escândalos recentes às escapadas da filha de um conde, a conduta lamentável de um visconde, até que Poirot conseguiu introduzir na conversa o nome de Gervas Chevenixgore. A reação de Mr. Setafuete foi imediata. Ah, eis aí uma personalidade realmente curiosa. Seu apelido é o último dos Berenits. Perdão, mas não entendo. Mr. Setafuete mostrou-se afavelmente indulgente ante a compreensão inferior de um estrangeiro. É uma piada, Messie Poirot, uma piada. Não quis dizer que ele seja o último baronete na Inglaterra, mas sim que ele representa o fim de uma era, o último dos Berenits temerários e insensatos tão populares nos romances do século passado. Um destes tipos que fazem apostas malucas e as ganham. Passou então a dar sua explicação em detalhes. Quando o moço, Gervas Chevenixgore dera a volta ao mundo num barco à vela, participara de uma expedição ao Polo Norte, desafiara um par do reino a um duelo, apostara como poderia subir as escadarias de uma mansão em sua égua favorita e vencera, saltara de um camarote ao palco em que uma atriz famosa representava e a carregara consigo à vista de todo o público. As histórias a seu respeito eram em fim da vez. É uma família muito antiga, continuou Mr. Setafwaite. Sargui de Chevenix participou da primeira cruzada. Mas agora parece que o tronco vai se extinguir. O velho Gervas é o último dos Chevenixgore. Será que ele anda em dificuldades financeiras? De modo algum. Gervas é fabulosamente rico. Tem muitas propriedades, minas de carvão, e quando o jovem comprou por uma ninharia uma mina de pedras preciosas no Peru, ou outro lugar qualquer da América do Sul, que mostrou mais tarde ser riquíssima. Um homem extraordinário. Sempre teve sorte onde quer que se metesse. Ele já está ficando velho, não? Sim, pobre Gervas disse Mr. Setafwaite com um suspiro, enquanto balançava a cabeça. A maioria das pessoas diria que ele é também doido varrido e, de certa forma, é verdade. Ele é doido não no sentido puramente clínico da palavra mas no sentido de ser diferente dos outros homens. Gervas sempre teve uma personalidade extremamente original. E a originalidade transformasse em excentricidade à medida que os anos passam, não? Exato. Foi isto mesmo o que ocorreu com o pobre Gervas. Ele tem uma ideia exagerada de sua própria importância. Muito. Eu diria que para Gervas o mundo se divide em duas espécies de seres, os Chevenixgore e os outros. Um grande orgulho da família. Sim. Os Chevenixgores são todos eragantes como o diabo. Fazem sua própria lei. E Gervas, talvez por ser o último, sempre foi o pior. Quem o ouve falar é capaz de pensar que ele é a reencarnação do próprio Deus. Poirot sacudiu a cabeça pensativamente. Sim, foi o que pensei. O senhor sabe, recebi uma carta dele. Uma carta muito estranha. Uma carta que não pedia nem mandava, exigia. Uma ordem de comando disse Mr. Setafueit com uma pequena risada. Exatamente. Não deve ter passado pela cabeça destes Sarguervas que eu, Hercule Poirot, sou um homem importante, um homem ocupadíssimo. Não parece ter lhe ocorrido que dificilmente eu pôria tudo de parte para lhe obedecer, correndo como um cão obediente, como um João Ninguém, agradecido por ter recebido uma incumbência. Mr. Setafueit mordiu os lábios, num esforço para não rir. É provável que tenha achado que, em matéria de megalomania, era difícil estabelecer uma diferença entre Hercule Poirot e Gervas Chevenix-Gori. Ele murmurou. Mas o motivo da convocação deve ter sido urgente. De modo algum disse Poirot, gesticulando indignado. Dizia-me apenas que estivesse à sua disposição, caso ele precisasse de mim. Enfim, Jay e Vudemande. Novamente as mãos se agitaram no ar, expressando melhor do que quaisquer palavras o senso de dignidade ultrajada de Messier Hercule Poirot. Devo concluir então continuou Mr. Setafueit que o senhor recusou. Ainda não tive oportunidade, respondeu Poirot. Mas vai recusar. O rosto de Poirot assumiu uma expressão diferente. Suas sobrancelhas se franziram em sinal de completa perplexidade. Ele disse. Como posso me explicar? Meu primeiro instinto foi de fato recusar. Mas agora já não sei. Há ocasiões em que a gente tem um pressentimento. E eu pressinto alguma coisa neste caso. Mr. Setafueit recebeu esta afirmativa com toda naturalidade. Sim. Muito interessante. Quer me parecer continuou Hercule Poirot que um homem como Sarguervas poderia ser extremamente vulnerável. Vulnerável? Interrompeu Mr. Setafueit, não escondendo sua surpresa. Vulnerável não era uma palavra que ele normalmente associaria a Aguervas Chevenixgore. Mas Mr. Setafueit era um homem de inteligência rápida e acabou por dizer. Acho que compreendo o que o senhor quer dizer. Um homem como Sarguervas continuou Poirot. Anda dentro de uma armadura, e que armadura? A armadura dos cruzados nem podia se lhe comparar. É uma armadura de arrogância, de orgulho, de amor próprio. Esta armadura é uma proteção para as flechas e golpes da vida diária, que nela ricocheteiam inofensivamente. Mas por isto mesmo ela é perigosa, pois às vezes um homem de armadura pode nem perceber que está sendo atacado. Ele demorará a ver, demorará a ouvir, demorará mais ainda a sentir. Ele fez uma pausa e depois perguntou, num outro tom de voz. De quem consiste a família deste Sarguervas? Bem, a sua mulher, Wanda. Ela era uma Arbafnat, uma moça muito bonita. E ainda tem muita beleza. Mas é extremamente distraída, desligada das coisas. Muito dedicada a Guervas. Ouvi dizer que ultimamente anda com mania de ocultismo ou usa amuletos, escaravelhos e parece ter se convencido de que é a reencarnação de uma rainha egípcia. Depois a Ruth, a filha adotiva do casal. Eles não tiveram filhos, o senhor compreende. Ruth é muito atraente, no estilo moderno. Esta é toda a família, com exceção, é claro, de Hugo Trent. Ele é o sobrinho de Guervas. Pamela Chevenix-Gori casou-se com Red Trent e Hugo foi o único filho da união. Hugo é órfão. Não pode herdar o título, claro, mas acho que deve ficar com a maior parte do dinheiro de Guervas. É um rapaz bonitão, está no regimento da rainha. Poirot balançou a cabeça pensativamente. Depois perguntou. Deve ser um desgosto para Sarguervas não ter um filho homem que re do título, não? Acho que sim, sem dúvida. Ele não gostaria de perpetuar a família. Gostaria. Mr. Setafueit ficou calado algum tempo, intrigado com as perguntas de Poirot. Finalmente arriscou. O senhor vê alguma razão suficientemente forte para ir a Amborog close? Poirot voltou-se lentamente. Não? Não vejo razão alguma. Mas mesmo assim acho que vou. Capítulo 2 Hercule Poirot estava sentado à janela de um trem de primeira classe que corria veloz pelos campos ingleses. De seu bolso ele puxou um telegrama bem dobrado e pôs-se a lê-lo mais uma vez, com ar meditativo. Tome o trem das 16 horas e 30 minutos na estação de Strit. Pencras e dê ordens ao condutor para fazer uma parada em Vimperley. Chevenix Gore Poirot dobrou o telegrama e guardou-o de volta no bolso. O condutor tinha sido amável. O cavaleiro ia para Amborog close. Claro, sem dúvida. O trem sempre parava em Vimperley para os hóspedes de Sargervas Chevenix Gore. Devia ser alguma prerrogativa especial de Sargervas. Desde então o condutor aparecerá duas vezes da primeira para assegurar Poirot que estava fazendo o possível para deixá-lo sozinho no compartimento, e da segunda para anunciar que o expresso estava com um atraso de 10 minutos. O trem tinha chegada prevista para as 19 horas e 50 minutos, mas foi só às 20h02min que Hercule Poirot desembarcou na plataforma da pequena estação, depositando na mão do condutor a meia-coroa que ele obviamente esperava. Ouviu-se um apito e o expresso do norte pôs-se de novo em movimento. Um chofer alto, de uniforme verde escuro, encaminhou-se em direção a Poirot. Messie Poirot Indo para Amborougue Close Ele tomou da pequena mala de Poirot e abriu o caminho em direção a um grande Loulouse-Royce estacionado em frente. Lá chegando, abriu a porta e acomodou o passageiro, tendo o cuidado de lhe colocar uma grande manta de peles sobre o joelho. A viagem durou uns 10 minutos em uma estrada sinuosa pelos campos, até que Poirot se viu passando por um grande portão flanqueado por enormes grifos de pedra. Eles seguiram através de um pequeno bosque até alcançarem a casa. A porta estava aberta e um mordomo imponente apareceu de imediato no primeiro degrau. Messie Poirot Por aqui, senhor Ele conduziu o visitante ao longo do hall e abriu uma porta à direita. Messie Hercule Poirot anunciou Havia um grupo de pessoas na sala, todas vestidas era traje formal, e Poirot percebeu de imediato que sua presença não era aguardada. Todos os olhos se voltaram para ele com uma autêntica expressão de surpresa. Finalmente uma mulher alta, com cabelos escuros já intercalados por fios grisalhos, adiantou-se hesitante. Poirot curvou-se enquanto lhe tomava a mão. Peço-lhe desculpas, madame. Infelizmente o trem atrasou. Não se preocupe, respondeu Lady Chevenix Gore vagamente. Seus olhos continuavam a analisá-lo, sem compreender direito. Não se preocupe, senhor, senhor. Hercule Poirot Ele falou em tom alto e claro e percebeu que atrás de si alguém abafava uma expressão de espanto. Ao mesmo tempo Poirot compreendia que seu anfitrião não se encontrava na sala. Ele disse, amavelmente. A senhora sabia que eu viria, madame. Ah, sim, sim. Seus modos não eram muito convincentes. Eu acho. Quero dizer, estou um pouco confusa, Messie Poirot. Meu problema é que me esqueço de tudo. Sua voz não deixava de esconder um certo prazer melancólico no fato. Ela prosseguiu. As pessoas vivem a me dizer coisas e pensam que eu as gravei, mas elas me parecem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Simplesmente se evaporam, como se jamais tivessem sido ditas. Depois, como se cumprisse um dever a muito esquecido, relanciou os olhos ao redor e murmurou. Com certeza o senhor já conhece todo mundo. Era evidente que Poirot não conhecia e que Lady Chevenix Gore apenas poupava-se o incômodo de lembrar os nomes das demais pessoas presentes. Como quem faz um esforço supremo, acrescentou. Minha filha. Ruth. A moça era também alta e morena, mas de um tipo bem diferente. Ao contrário de Lady Chevenix Gore, tinha um nariz bem esculpido, ligeiramente aquilino, e a linha do queixo bem definida. Seu cabelo preto estava penteado para trás, terminando numa massa de pequenos cachos. Sua pele era rosada e brilhante, com pouca necessidade de maquia-up. Hercule Poirot achou a uma das jovens mais bonitas que já vira. Ele podia também perceber que ela era inteligente, além de entrever certas características de orgulho e temperamento. Sua voz tinha um certo ritmo arrastado que lhe pareceu um pouco forçado. Que prazer termos a companhia de Messie Hercule Poirot. Aposto como esta surpresa nos foi preparada pelo velho. A senhorita então não sabia que eu vinha. Perguntou Poirot rapidamente. Nem desconfiava. Por isto vou ter que esperar até depois do jantar para pegar meu livro de autógrafos. Um gongo soou no hall e a seguir o mordomo abriu a porta, anunciando. O jantar está servido. E então uma coisa curiosa sucedeu, quase antes que ele tivesse acabado de falar. Por uma fração de segundo sua imponente aparência deixou entrever, por trás da máscara, uma expressão muito humana de incredulidade. A metamorfose foi tão rápida e a máscara de criado bem treinado voltou tão rapidamente que ninguém poderia ter notado a não ser que o estivesse observando com atenção. Poirot contudo tinha estado a observá-lo. O mordomo hesitou na soleira da porta. Seu rosto não mais deixava entrever suas emoções, mas ele continuava tenso. Lady Chevenix Gore disse um pouco desconcertada. Oh, meu Deus, é incrível! Nem sei o que fazer! Ruth explicou a Poirot. Esta consternação toda, Messie Poirot, se deve ao fato de que é a primeira vez, em mais de vinte anos, que meu pai se atrasa para o jantar. É inacreditável! Lamuri ou-se Lady Chevenix Gore. Guervas nunca! Um homem já idoso, mas de porte militar ainda ereto, aproximou-se dela, rindo com prazer. Afinal pegamos o velho Guervas. Juro que de uma boa gozação ele não vai escapar. Será que foi o botão do colarinho? Ou Guervas será imune a estas pequenas aflições humanas? Lady Chevenix Gore continuava a dizer, em voz baixa e intrigada. Mas Guervas nunca se atrasa. A consternação causada por um contratempo tão pequeno chegava a parecer tola. Mas, para Poirot, não era tola. Atrás dela ele sentia nervosismo, talvez mesmo medo. E ele também achava estranho que Guervas Chevenix Gore não tivesse aparecido para receber o hóspede que convocara tão misteriosamente. Mas por enquanto era evidente que ninguém sabia o que fazer. Criara-se uma situação que ninguém sabia como resolver. Finalmente Lady Chevenix Gore tomou a iniciativa se é que iniciativa é uma palavra que pudesse se aplicar a ela. Seus modos continuavam extremamente résistos. Snell perguntou ela, o seu amo. Ela não terminou a frase. Limitou-se a olhar para o mordomo com expectativa. Snell, que evidentemente estava acostumado aos estranhos métodos de sua patroa, respondeu com presteza. Sargervas desceu às cinco para as oito, minha ama, e dirigiu-se diretamente ao escritório. Ah, sim! Lady Chevenix Gore estava de boca aberta, os olhos perdidos na distância. Você não a acha, quero dizer, ele ouviu o gongo. Deve ter ouvido, minha ama, pois o gongo está do lado de fora da porta. Eu não sabia que Sargervas ainda estava no escritório, pois caso contrário lhe teria dito diretamente que o jantar estava servido. Devo fazer isto agora. Lady Chevenix Gore agarrou-se à sugestão com grande alívio. Ah, sim, claro, Snell. Imediatamente. Muito obrigada. Quando o mordomo deixou a sala ela comentou. Snell é uma preciosidade. Não sei o que faria sem ele na casa. Alguém murmurou uma palavra de concordância, mas ninguém mais falou. Hercule Poirot observava-os atentamente e se convencera que todos estavam sob grande tensão. Seus olhos mediram os presentes. Dois homens de idade, o de tipo militar que falará pouco e um magro, seco, de cabelos grisalhos, com todo jeito de advogado. Dois rapazes de tipos bem diversos. Um com bigodes e todo ar de discreta arrogância, que ele adivinhou ser o sobrinho de Sargervas. O outro, com cabelos lisos penteados para trás e uma beleza um pouco vulgar, que Poirot classificou como sem dúvida pertencente a uma categoria social inferior. Havia ainda uma senhora de meia-idade com olhos inteligentes escondendo-se atrás de um pincener, e uma jovem com chamejantes cabelos ruivos. Snell surgiu de novo à porta. Suas maneiras eram impecáveis, mas mais uma vez sob o cuidadoso verniz de mordomo era possível se ver sinais de um ser humano estupefato. Perdão, minha ama, mas a porta do escritório está trancada. Trancada? Era a voz de um homem uma voz jovem, alerta, excitada. Fora o rapaz bem parecido que falara, o de cabelo liso. Ele continuou, adiantando-se. Querem que eu vá ver? Mas Hercule Poirot já assumirá o comando da situação. E o fez tão naturalmente que ninguém achou nada de mais que este estranho, apenas recém-chegado, começa-se a dar ordens. Venham comigo, disse ele. Vamos todos ao escritório. E Poirot continuou, dirigindo-se a Snell. Mostre-me o caminho, por obsequio. Snell obedeceu. Poirot seguia pouco atrás e os outros todos enfileiraram-se em sua esteira, como um bando de carneiros. Snell conduzia o grupo através do grande hall, passando pela escadaria, por um enorme relógio de parede e por uma pequena reentrância onde se encontrava o gongo, até que dobraram numa passagem estreita que levava a uma porta. Neste ponto Poirot adiantou-se a Snell e delicadamente girou a maçaneta. A porta não abria. Poirot bateu de leve, depois com mais força. Afinal desistiu, ajoelhou-se e olhou pelo buraco da fechadura. Vagarosamente ele levantou-se e olhou a seu redor. Seu rosto estava sério. Cavalheiros, esta porta tem que ser arrombada imediatamente. Os dois rapazes, ambos altos e fortes, lançaram-se à porta, mas precisaram empregar muita energia. As portas de Amborog Closy eram extremamente sólidas. A fechadura acabou por ceder e a porta foi arrombada com um barulho de madeira despedaçada. É, por um momento, todos permaneceram imóveis na soleira, o olhar horrorizado. As luzes estavam acessas. Ao longo da parede esquerda havia um grande escrivaninha em sólido mogno. Sentado de lado em frente à mesa, com as costas voltadas para a porta, um homem forte sentava-se meio despencado. Sua cabeça e a parte superior de seu tronco pendiam sobre o lado direito da cadeira e sua mão direita estava caída, quase tocando o chão. Logo abaixo dela, no tapete, estava uma pistola pequena e brilhante. Não era preciso explicar mais nada. A situação era clara. Sarger Vascheveniksgore tinha se matado. Capítulo 3 O grupo se manteve ainda imóvel por alguns momentos. Finalmente Poirot deu um passo à frente. Ao mesmo tempo Hugo Trent dizia vivamente. Meu Deus, o velho se matou. E Lady Sheveniksgore deixava escapar um gemido longo e estremecido. Oh, Guervas, Guervas! Poirot falou com autoridade. Levem Lady Sheveniksgore. Não há nada que ela possa fazer aqui. O velho militar obedeceu. Venha, Wanda. Venha, minha cara. Não há nada que você possa fazer. Está tudo acabado. Ruth, venha e tome conta de sua mãe. Mas Ruth Sheveniksgore tinha entrado no escritório e mantinha-se agora de pé ao lado de Poirot enquanto este se curvava para examinar o corpo do homem horripilantemente prostrado na cadeira. Um homem de proporções herculeias, com uma barba de viking. Ela falou em voz baixa, tensa, mas ao mesmo tempo curiosamente controlada. O senhor tem certeza de que ele, está morto. Poirot olhou para cima. O rosto da jovem estava dominado pela emoção, mas era uma emoção controlada que ele não chegava a compreender. Não era bem sofrimento, era antes quase uma espécie de excitação provocada pelo medo. A pequena mulher com pincene murmurou. Sua mãe, minha querida, você não acha? A moça ruiva gritou em voz alta e histérica. Então não foi a descarga de um carro, nem uma rolha de champanha. Foi um tiro que escutamos. Poirot voltou-se e olhou-os de frente, dizendo. Alguém deve entrar em contato com a polícia. Ruth Sheveniksgore gritou impetuosamente. Não? O senhor de idade que parecia advogado disse. É inevitável, Ruth. Você pode cuidar disto, Barros. Hugo. Poirot interrompeu-o, dirigindo-se ao rapaz de bigode. O senhor é Mr. Hugo Trent. Seria conveniente que os demais saíssem e nos deixassem a sós neste escritório. Mais uma vez ninguém pôs em dúvida sua autoridade. O advogado conduziu os outros para fora do escritório. Poirot e Hugo Trent estavam sozinhos. Este último disse, encarando Poirot. Olha aqui, quem é o senhor? O que o senhor está fazendo nesta casa? Poirot tirou um cartão de visitas de seu bolso e estendeu ao homem. Hugo Trent murmurou. Detetive particular, hein? Sim, já ouvi seu nome. Mas ainda não sei o que o senhor veio fazer nesta casa. O senhor não sabia que seu tio... Ele era seu tio, não? Hugo relanciou o morto rapidamente. O velho? Sim, ele era meu tio. O senhor não sabia que ele tinha me chamado. Hugo sacudiu a cabeça. Não tinha a menor ideia. Sua voz demonstrava uma emoção difícil de descrever. Seu rosto parecia rígido e entorpecido o tipo de expressão, Poirot pensou, que servia como uma máscara muito útil em momentos perigosos. Poirot perguntou calmamente. Este lugar é o Estshire, não? Conheço bem o Major Riddell, o delegado local. Hugo respondeu. Riddell mora a menos de um quilômetro daqui. Ele deverá vir ver o que ouve pessoalmente. O que seria muito bom, comentou Poirot. Ele começou a rondar o escritório. Abriu as cortinas e examinou as portas envidraçadas, forçando-as delicadamente. Estavam trancadas. Na parede atrás da escrivaninha estava pendurado um espelho redondo, partido. Poirot inclinou-se e pegou um pequeno objeto. O que é isto? Quis saber Hugo Trent. A bala. Atravessou a cabeça dele e quebrou o espelho. É o que parece. Poirot pôs a bala cuidadosamente de volta onde a encontrara. Em seguida examinou a escrivaninha. Havia alguns papéis, cuidadosamente arranjados em pilhas. Sobre a grande folha de mataborrão que cobria a superfície da escrivaninha havia um papel com a palavra Desculpem em letra de imprensa grande e tremida. Hugo disse. Ele deve ter escrito isto pouco antes de se, de se suicidar. Poirot concordou pensativamente. Ele examinou de novo o espelho estilhaçado, depois o cadáver. Sua testa franzia-se, em sinal de perplexidade. Foi em seguida até a porta, meio pendente sobre os gansos. Ele sabia que não havia nenhuma chave na fechadura, pois caso contrário não poderia ter visto o interior do escritório. Não a encontrou também no chão e finalmente inclinou-se sobre o morto, apalpando-a rapidamente. Aqui está disse. No seu bolso. Hugo acendeu um cigarro, enquanto dizia um tanto asperamente. O caso parece bem simples. Meu tio trancou-se aqui, rabiscou sua despedida num pedaço de papel e deu um tiro na cabeça. Poirot limitava-se a ouvir. Hugo prosseguiu. Só não consigo compreender porque teria mandado chamá-lo. Qual a razão de sua presença aqui? Isto já é mais difícil de explicar. Enquanto esperamos pela chegada das autoridades, Mr. Trent, que tal se o senhor me dissesse quem são as pessoas que eu encontrei ao chegar? Quem são elas? Perguntou Hugo, parecendo distraído. Ah, sim, sem dúvida. Não acha melhor nos sentarmos? Ele indicou um sofá no canto extremo do escritório e prosseguiu, falando aos arrancos. Bem, em primeiro lugar havia Wanda. Minha tia, como o senhor sabe. E Ruth, minha prima. Mas estas o senhor já conhece? A outra moça é Susan Cardwell. Apenas uma hóspede. Há ainda o coronel Berry. Um velho amigo da família. E Mr. Forbes, outro velho amigo, além de advogado da família. Os dois velhotes foram apaixonados por Wanda quando ela era moça e ainda vivem mais ou menos em órbita ao redor dela. São inofensivos. Depois temos Godfrey Barros, secretário do velho, quero dizer, do meu tio, e Miss Ligard, que estava ajudando-o a escrever a história dos Chevenix Gore. Ela faz o trabalho de pesquisa, ou coisa assim. Poirot perguntou. E vocês ouviram o tiro que matou seu tio? Sim, ouvimos. Eu pensei que fosse uma rolha de champanha. Susan e Miss Ligard pensaram que fosse o escapamento de um carro à estrada passa aqui perto, o senhor sabe. E quando foi isso? Mais ou menos às oito e dez. Snell tinha acabado de soar o primeiro gongo. E onde vocês estavam quando ouviram o tiro? No hall? Nós começamos a rir e a discutir, tentando adivinhar de onde viera o barulho. Eu disse que tinha vindo da sala de jantar, Susan achava que era da de visitas, Miss Ligard achava que viera do segundo andar e Snell dizia que viera da estrada, mas pelas janelas do segundo andar. E Susan disse, alguma outra hipótese? E eu ri e respondi que sempre havia a hipótese de um crime. Agora parece uma piada de péssimo gosto. Seu rosto contorceu-se nervosamente. Não ocorreu a ninguém que Sarguervas podia ter se suicidado? Não, claro que não. O senhor não faz a menor ideia do que o teria levado ao suicídio. Hugo parecia refletir. Bem, talvez eu não devesse dizer isto. Dizer o quê? Bem, é difícil explicar. Eu não esperava que ele se matasse, mas por outro lado não estou muito surpreso. A verdade é que meu tio era completamente doido, Messie Poirot. Todos sabiam disto. E o senhor acha que isto é motivo suficiente? Bem, há doidos que se matam. Uma explicação admiravelmente singela. Hugo limitou-se a olhá-lo fixo. Poirot levantou-se mais uma vez e vagou pelo escritório. Era confortavelmente mobiliado, num pesado estilo vitoriano. Havia grandes estantes, poltronas maciças e cadeiras de espaldar em genuíno tipo um dele. Havia poucos ornamentos, mas algumas estatuetas de bronze no consolo sobre a lareira pareceram atrair Poirot. Ele levantou-as uma por uma, examinando-as cuidadosamente antes de pô-las de novo no lugar. Finalmente, tirou algo, com a ponta da unha, da estatueta que estava na extremidade esquerda da fila. O que é isso? Quis saber Hugo meio desinteressadamente. Nada de importante. Apenas um fragmento de vidro. Hugo continuou. É curioso como o espelho foi estilhaçado pelo tiro. Dizem que um espelho partido é sinal de azar. Pobre Guervas. Acho que sua sorte já tinha demorado muito tempo. Seu tio era um homem de sorte. Hugo riu. E como? Sua sorte era famosa. Tudo o que ele tocava se transformava em ouro. Se apostava num matungo, o cavalo ganhava o grande prêmio. Se investia em uma mina abandonada, achavam ouro em seguida. Vivia se metendo em situações difíceis e escapando delas, e mais de uma vez sua vida foi salva por milagre. De certa forma ele era uma grande figura, o senhor sabe. Já tinha visto mais coisas e lugares deste mundo que a grande maioria de seus contemporâneos. Poirot murmurou em tom coloquial. O senhor tinha afeição por seu tio, Mr. Trent. Hugo pareceu surpreendido pela pergunta. Eu, sim, é claro. Respondeu meio vagamente. O senhor sabe, ele era um pouco difícil às vezes. Viver com ele não era nada fácil. Felizmente eu não tinha que vê-lo frequentemente. E ele gostava do senhor. Não que desse para se notar muito. Para falar a verdade, quase se podia dizer que ele tinha ressentimento de mim. E por que, Mr. Trent? Bem, o senhor sabe, ele não tinha filho homem e isto o magoava muito. Ele era maníaco pelo nome Chevenix Gore e acho que não suportava o fato de que os Chevenix Gore iam deixar de existir. É uma família que vem desde os tempos da invasão normanda, o senhor sabe. E o velho era o último. De seu ponto de vista, era insuportável. O senhor não tinha a mesma opinião. Hugo sacudiu os ombros. Estas coisas me parecem fora de moda. Para quem irá a herança? Não sei. Talvez para mim, talvez para Ruth. Mas é provável que ou eu ou Ruth só entremos na posse dos bens depois da morte de Wanda. O seu tio não disse a ninguém quais eram suas intenções. Bem, ele tinha uma ideia que o encantava muito. Qual? Que eu e Ruth nos casássemos. O que de fato seria muito conveniente. Muito. Mas Ruth? Ruth tem ideias muito definidas sobre o que pretende na vida. Antes de mais nada, é uma moça muito bonita e sabe que é bonita. Não está com pressa alguma de se casar e se prender. Poirot inclinou-se. Mas o senhor gostaria da ideia, Mr. Trent? Hugo respondeu enfadado. Hoje em dia tanto faz se casar com essa ou com aquela. O divórcio é tão fácil. Se as coisas não dão certo, começa-se tudo de novo. A porta foi aberta e Forbes entrou acompanhado por um homem alto e bem vestido. O estranho cumprimentou Hugo. Alô, Hugo. Sinto muito o que aconteceu. Deve ter sido horrível para vocês. Hercule Poirot adiantou-se. Como vai, Major Hidal? Lembrasse de mim? Sim, muito. O delegado apertou-lhe a mão e prosseguiu. Então, você está aqui. Havia um tom pensativo em sua voz. Ele olhava Poirot com curiosidade. Capítulo 4 E então? Perguntou o Major Hidal. Era vinte minutos mais tarde. O então interrogativo do delegado se dirigirá ao médico legista, um senhor magro de cabelos grisalhos. Este deu de ombros. Ele morreu a mais de meia hora e menos de uma. Sei que o senhor não quer se aborrecer com detalhes técnicos, por isso não vou perder tempo com eles. O tiro atravessou a cabeça e foi disparado de pouca distância da têmpora direita. A bala dilacerou o cérebro e saiu do outro lado. A trajetória é compatível com um suicídio. Completamente compatível. Em seguida ele afundou-se na cadeira e deixou cair a pistola. O senhor achou a bala. Sim, respondeu o legista, exibindo-a. Ótimo, disse o Major Hidal. Vamos guardá-la para compará-la com a arma. É bom saber que o caso é simples e não há dificuldades. Hercule Poirot perguntou mansamente. O senhor tem certeza que não há dificuldades, doutor? O legista respondeu com cuidado. Bem, há uma coisa que poderíamos considerar um pouco estranha. Quando se matou ele devia estar um pouco caído para a direita. De outra forma a bala teria atingido a parede abaixo do espelho, e não o teria quebrado. Uma posição pouco confortável para um suicídio, não? Disse Poirot. O legista sacudiu os ombros. Bem, se você vai se matar. Ele não chegou a completar a frase. O Major Hidal perguntou. Podemos remover o cadáver? Ó, sim. Por ora meu serviço está concluído. E para o senhor, inspetor? O Major Hidal dirigia-se a um homem alto e impassível, vestido à paisana. Por mim também, chefe. Já temos tudo o que queríamos. As únicas impressões digitais na arma eram do morto. Então pode mandar tirar o corpo. Os restos mortais de Gervas-Chevenix-Gori foram removidos. Poirot e o delegado ficaram sozinhos. Tudo me parece bastante simples, disse Hidal. Portas e janelas trancadas, chave da porta no bolso do cadáver. Tudo de acordo com as regras, menos uma coisa. E que coisa é esta, meu amigo? Quis saber Poirot. Você respondeu Hidal bruscamente. O que você está fazendo aqui? Poirot limitou-se a passar-lhe a carta que recebera na semana anterior, mais o telegrama que finalmente pedia seu comparecimento imediato. Um disse o delegado. Interessante. Vamos ter que apurar isto. Eu diria que está diretamente relacionado com o suicídio. Estou inteiramente de acordo. Vamos ver quem se encontrava na casa na hora da morte. Posso lhe dizer os nomes de todos, pois perguntei a Mr. Trent. Poirot repetiu as informações que já ouvirá. O senhor sabe alguma coisa destas pessoas? Perguntou. Sim, respondeu o major. Naturalmente posso lhe dizer alguma coisa deles. Lady Shevenix Gore também é bastante amalucada, mas de um jeito diferente de Sargervas. Os dois se gostavam muito. Ela é a pessoa mais distraída que já houve no mundo, mas de vez em quando surpreende a todos com uma sagacidade que ninguém pensava que ela pudesse ter. As pessoas fazem caçoada dela e eu acho que ela sabe, mas não liga. Ela é também incapaz de ver o lado cômico das situações. Miss Shevenix Gore é apenas filha adotiva deles, não? Sim. Uma moça muito bonita. Extraordinariamente atraente. Tem feito gato e sapato dos corações masculinos aqui por perto. Ela finge que lhes dá bola, depois os deixa a ver navios. É uma excelente amazona. Por enquanto, isto é o que menos nos preocupa. Ah, tem razão. Bem, vejamos os demais. Conheço o velho Barry, é claro. Quase não sai daqui uma espécie de gato domesticado. É um velho amigo da família, uma espécie de ajudante de ordens de Lady Shevenix Gore. Acho que ele e Sargervas eram sócios numa companhia da qual Barry era um dos diretores. E Oswald Forbes, o que você sabe dele? Tenho quase certeza que já o encontrei antes. Miss Ligard. Nunca ouvi falar dela. Miss Susan Cardwell. Aquela moça bonita com cabelos ruivos. Tenho-a visto nos últimos dias em companhia de Ruth Shevenix Gore. Mr. Barros. Este eu conheço bem. Era o secretário de Sargervas. Cá entre nós, não vou muito com ele. É bonitão e acho que procura tirar vantagem. Me parece meio mau caráter. Ele estava trabalhando com Sargervas há muito tempo. Há uns dois anos, creio. E não haverá mais ninguém. Mas Poirot teve que se interromper. Um homem alto, de cabelos louros, de terno, entrou no escritório às pressas. Estava ofegante e parecia muito perturbado. Boa noite, Major Riddle. Ouvi um boato de Kissar. Gervas tinha dado um tiro na cabeça e vinha às presas. Snell me disse que é verdade. É incrível, não posso acreditar. Mas é verdade, Lake. Deixe-me apresentá-lo. Este o Capitão Lake, procurador de Sargervas. Messier Kulipuaru, de quem você provavelmente já ouviu falar. O rosto de Lake iluminou-se com uma incredulidade alegre. Messier Kulipuaru. É um grande prazer conhecê-lo. Pelo menos. O sorriso de Lake morreu em seu rosto e ele perguntou preocupado. Há alguma coisa de errada no suicídio. Por que haveria alguma coisa errada no suicídio, como você diz? Perguntou vivamente o delegado. Quero dizer, por que Messier Kulipuaru está aqui? É. E por que tudo me parece francamente incrível? Não, não tranquilizou-o. Oh, Poirot. Não estou aqui por causa da morte de Sargervas. Eu já estava presente, como hóspede. Ah, compreendo. É estranho que ele não tenha me dito que o senhor vinha, quando examinamos umas contas hoje à tarde. Poirot disse em tom sereno. O senhor já usou duas vezes a palavra incrível desde que aqui chegou, Capitão Lake. O suicídio de Sargervas é uma surpresa assim tão grande para o senhor. Sim, muito grande. Bem sei que ele era doido, todos sabiam disto. Mas mesmo assim não consigo acreditar que ele achasse que o mundo pudesse existir sem a sua pessoa. É verdade. Eis aí uma boa observação, concordou Poirot, enquanto olhava com simpatia o rosto franco e inteligente do jovem. O major Liddle pigarreou. Já que você está aqui, Lake, gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas. Com todo prazer. Lake sentou-se numa cadeira em frente aos dois homens. Quando você viu Sargervas pela última vez? Hoje à tarde, pouco antes das três horas. Havia algumas contas para examinar, além da proposta de arrendamento de uma das fazendas. Quanto tempo você ficou com ele? Mais ou menos meia hora? Pense cuidadosamente e diga-me se você notou alguma coisa de estranho em seu comportamento. Lake pensou por alguns instantes. Não, acho que nada. Ele estava meio agitado, mas isto era comum. Não estava deprimido ou aborrecido. Não, me pareceu bem disposto. Acho que ele vinha se distraindo muito nos últimos dias com o livro sobre a história de sua família. Há quanto tempo ele vinha escrevendo este livro? Há uns seis meses. Foi quando Miss Ligard veio para cá? Não? Ela chegou há uns dois meses, quando Sargervas descobriu que não tinha condições de efetuar toda a pesquisa sozinho. E você acha que ele tinha prazer em escrever o livro? Sim, enorme. Ele achava que nada no mundo podia ser mais importante que sua família. Havia um ligeiro tom de amargura na voz do jovem. Então, em sua opinião, Sargervas não tinha maiores preocupações. Lake fez uma pausa pequena mas perceptível antes de responder. Não? Poirot interrompeu subitamente. Sargervas não estaria preocupado com sua filha. Sua filha? Exatamente. Que eu saiba, não respondeu o rapaz impertigadamente. Poirot não insistiu. O Major Riddle disse. Então muito obrigado, Lake. Gostaria que você permanecesse por perto caso eu precisasse chamá-lo outra vez. Certamente respondeu Lake, enquanto se levantava e perguntava. Posso ainda lhe ser útil em alguma coisa? Sim, mande o mordomo entrar. E talvez você pudesse também dar uma olhada em Lady Shevenixgore para me dizer se ela já está em condições de ser interrogada ou se continua muito perturbada. Lake assentiu e saiu do escritório com passos firmes. Um rapaz simpático comentou Poirot. Sim, todos gostam dele. E é muito eficiente em seu trabalho. Capítulo 5 Sente-se, Snell disse o Major Riddle amavelmente. Tenho muita coisa a perguntar-lhe e acho que você deve ter sofrido um grande choque. Sem dúvida, senhor. Muito obrigado, senhor Snell. Sentou-se com tal descrição que era como se continuasse de pé. Você trabalha aqui há muito tempo. Há 16 anos, desde que Sarguervas resolveu instalar-se, por assim dizer. Ah, sim, claro, seu patrão foi um grande viajante quando moço. Exatamente, senhor. Ele participou de expedições ao Polo Norte e muitos outros lugares interessantes. Agora, Snell, pode me dizer quando viu seu patrão pela última vez hoje à noite. Bem, eu estava na sala de jantar, senhor, cuidando dos últimos detalhes na mesa. A porta do hall estava aberta e eu vi quando Sarguervas desceu as escadas, cruzou-o e dirigiu-se ao escritório. A que horas foi isso? Pouco antes das oito. Talvez às cinco para as oito. E foi a última vez que você ouviu? Foi. Você ouviu um tiro? Ouvi, sim, senhor, mas na hora não pensei que fosse um tiro. Quem teria pensado? O que você pensou que fosse? Pensei que fosse um carro, senhor. A estrada passa bem perto do muro de nosso parque. Ou talvez um tiro nas matas a algum caçador furtivo, quem sabe? Mas nunca me ocorreu. O Major Rida o interrompeu. A que horas foi isso? Foi exatamente às oito horas e oito minutos, senhor. Como você pode saber com tanta certeza? Porque eu tinha acabado de soar o primeiro gongo, senhor. O primeiro gongo. Sim, senhor. Por ordens de Sarguervas eu sempre soava um primeiro gongo exatamente sete minutos antes do gongo para o jantar. Sarguervas fazia questão absoluta que todos estivessem reunidos na sala de visitas quando o segundo gongo soasse. Assim que eu soava o segundo gongo eu ia à sala de visitas, anunciava que o jantar estava pronto e todos se dirigiam à mesa. Começo a compreender melhor interrompeu Poirot porque você parecia tão surpreso ao anunciar o jantar hoje à noite. Sarguervas estava sempre na sala de visitas, não? Nunca em minha vida deixei de encontrá-lo lá, senhor. Foi um choque. Mas eu não podia pensar. O major Rida o interrompeu habilmente. E os outros também costumavam estar lá. Snel Tussil. Quem quer que se atrasasse para o jantar, senhor, jamais era convidado outra vez para se hospedar aqui. Um, muito drástico. Sarguervas, senhor, empregava um chefe de cuisine que anteriormente trabalhara com o imperador da Moravia. Na opinião de Sarguervas o jantar era tão importante quanto um ritual religioso. E o que pensavam disso os outros membros da família? Lady Shevenix Gore sempre fez muita questão de não contrariar Sarguervas e nem mesmo Miss Ruth tinha coragem de se atrasar para o jantar. Interessante, murmurou Poirot. Compreendo, disse Liddle. Quer dizer que como o jantar era às oito e quinze, você soou o gongo às oito e oito, como de hábito. Foi assim mesmo, senhor, mas não como de hábito. O jantar era em geral às oito horas. Hoje Sarguervas dera ordens de servi-lo às oito e quinze porque esperava um convidado no trem da tarde. Snel fez uma pequena mesura para Poirot enquanto falava. Seu patrão parecia preocupado ou aborrecido quando se dirigiu ao escritório. Não poderia lhe dizer, senhor. Ele estava muito longe para eu poder julgar sua expressão. Pude apenas notar seu vulto, nada mais. Ele estava sozinho. Sim. Alguém teria entrado no escritório em seguida. Também não saberia dizer, senhor. Dirigi-me em seguida à copa e fiquei lá até soar o gongo às oito e oito. Foi então que você ouviu o tiro? Foi, senhor. Poirot interrompeu com brandura. Houve outros que ouviram o tiro, não? Sim, senhor. Mr. Hugo e Miss Cardwell. E Miss Ligard. Eles também estavam no hall. Miss Ligard saiu da sala de visitas e Miss Cardwell e Mr. Hugo vinham descendo as escadas. Poirot perguntou. Alguém comentou o assunto. Sim, senhor. Mr. Hugo perguntou se íamos servir champanhe ao jantar. Eu respondi-lhe que não, apenas xerês, vinho do Reno e vinho da Borgonha. Ele pensou que fosse uma rolha de champanhe. Sim, senhor. Mas ninguém tomou o barulho muito a sério. Não, senhor. Eles todos se dirigiram à sala de visitas rindo e conversando. Onde estavam as demais pessoas da casa? Não saberia lhe dizer, senhor. O major Lida o perguntou. Você saberia me dizer alguma coisa desta pistola? Sim, senhor. Ela pertencia a Sarguervas. Ele a guardava sempre na gaveta de sua escrivaninha, aqui no escritório. Ela costumava estar carregada. Não saberia lhe dizer, senhor. O major Lida o pôs a arma de lado e pigarreou. Snell, agora vou perguntar-lhe algo muito importante. Espero que você me responda com a maior franqueza possível. Você sabe de alguma coisa que possa ter levado seu patrão a se matar? Não, senhor. Não sei de nada. Sarguervas não vinha se comportando de modo estranho ultimamente. Andava preocupado. Ou abatido. Snell tossiu embaraçado. Se o senhor não me leva a mal, Sarguervas sempre teve um comportamento que outras pessoas poderiam descrever como estranho. Ele era um cavaleiro extremamente original, senhor. Sim, sim, já sei disso. As pessoas de fora dificilmente podiam compreender Sarguervas. Snell deu a palavra compreender uma ênfase muito óbvia. Sim, sim, concordo. Mas não havia nada que até mesmo você pudesse considerar pouco comum. O mordomo hesitou, mas acabou por dizer. Acho que Sarguervas andava preocupado com alguma coisa, senhor. Preocupado e abatido. Não diria abatido, senhor. Mas preocupado, sim. Você teria alguma ideia sobre a causa de sua preocupação? Não, senhor. Teria algo a ver com alguma pessoa em particular. Não saberia lhe dizer, senhor. De qualquer forma, é apenas uma impressão minha. Poirot falou de novo. Você se surpreendeu com seu suicídio. Muito, senhor. Foi um choque terrível. Nunca supus que isso pudesse acontecer. Poirot concordou. Seu rosto tinha uma expressão meditativa. Riddle deu-lhe uma olhada rápida e depois dirigiu-se de novo ao mordomo. Obrigado, Snell, é tudo que precisamos de você. Você tem certeza que não há mais nada que você queira nos contar, por exemplo, nada estranho que tenha acontecido nos últimos dias? O mordomo levantou-se sacudindo a cabeça. Não há nada, senhor, nada mesmo. Então pode ir. Obrigado, senhor. Snell dirigia-se à porta, mas subitamente abriu o caminho e perfilou-se ereto enquanto Lady Shevenix Gore entrava com seu ar eternamente vago. Ela estava usando um vestido de seda em roxo e alaranjado, enrolado ao corpo, em estilo oriental. Seu rosto estava tranquilo e seus modos sareinos. Lady Shevenix Gore cumprimentou o Major Riddle, enquanto se erguia. Ela disse. Me avisaram que o senhor queria falar comigo, por isto vim vê-lo. Vamos a um outro aposento. Este deve lhe trazer recordações extremamente do lar russas. Lady Shevenix Gore sacudiu a cabeça e se sentou em uma das cadeiras tipo um dele, enquanto murmurava. Não? Que diferença faz? A senhora é uma mulher de grande coragem, Lady Shevenix Gore. Bem sei o choque terrível que deve ter sido. Ela interrompeu. De fato foi um choque a princípio disse em tom sereno e coloquial. Mas, o senhor sabe, não existe isto que chamam morte. Apenas mudança, transformação. Antes que o delegado pudesse dizer qualquer coisa ela acrescentou. Para falar a verdade, Gervas está de pé logo atrás do senhor, quase tocando seu ombro esquerdo. Posso vê-lo perfeitamente. O ombro esquerdo do Major Riddle tremeu levemente. Ele olhava para Lady Shevenix Gore com expressão incrédula. Ela sorriu-lhe. Um sorriso feliz e sereno. Vejo que o senhor não acredita. Não importa, poucos acreditariam. Para mim o mundo sobrenatural é tão real quanto o material. Mas não se constranja. Pergunte-me o que quiser e não tenha medo de ferir meus sentimentos. Não estou abalada, porque aceito tudo como obra da fatalidade. Ninguém pode escapar de seu próprio destino. Tudo se ajusta, o espelho, tudo. O espelho, madame. Quis saber, Poirot. Ela assentiu com a cabeça. O espelho sim. Está partido, como o senhor pode ver. É um símbolo. O senhor conhece o poema de Thé Nasson. Gostava de recitá-lo quando garota, embora na época não pudesse ainda apreciar seu lado esotérico. O espelho partiu-se de alto abaixo. A maldição desabou sobre mim, gritou a senhora de Ascalonia. Foi o que se passou com guervas. A maldição desabou sobre ele de repente. Acho que todas as famílias antigas sofrem de alguma forma a maldição. O espelho partiu-se. Ele sabia que estava condenado. A maldição tinha chegado. Mas, madame, não foi uma maldição que partiu o espelho. Foi uma bala. Lady Shevenix Gore respondeu com voz de quem perdoa tamanha ignorância. É tudo o mesmo, o senhor sabe. Foi o destino. Mas foi seu marido que se matou. Lady Shevenix Gore sorriu com indulgência. Ele não deveria ter feito isto, é claro. Mas guervas sempre foi impaciente. Nunca soube esperar. Sua hora estava próxima, ele adiantou-se ao seu encontro. É tudo muito simples. O major Hidalpe garriou desesperado e disse. Então para a senhora o suicídio de seu marido não foi uma surpresa. A senhora já o esperava. Não, não? Nem sempre se pode prever o futuro. É claro que guervas sempre foi um homem estranho, um homem diferente. Ele era a reencarnação de um dos grandes profetas. Há muito tempo eu sabia disso e acho que ele próprio desconfiava. Por isso mesmo guervas achava difícil respeitar as tolas normas convencionais. É, olhando novamente sobre o ombro esquerdo do major Hidalpe. Ele está. Sorrindo agora. Está pensando que somos um grupo de tolos. E é verdade. Somos como crianças, fingindo que a vida é real e importante. A vida é apenas uma grande ilusão. Sentindo-se como um general prestes a perder uma batalha, Hidalgo insistiu. A senhora então não pode nos dar a menor ideia do que teria levado seu marido ao suicídio. Ela sacudiu os ombros magros. Somos como palha movida pelo vento. O senhor não pode compreender. O senhor vive apenas no plano material. Poirot tossiu. Por falar em plano material, madame, a senhora sabe a quem seu marido deixou o dinheiro. Dinheiro? Perguntou Lady Chevenix Gore com ar de desdém. Nunca penso em dinheiro. Poirot passou a outro assunto. E a que horas a senhora desceu para o jantar hoje à noite? Horas? Que importam as horas, que importa o tempo? O que é o tempo? O infinito? O tempo é infinito? Poirot murmurou. Mas pelo que eu sei, madame, seu marido era muito exigente em matéria de tempo, especialmente quanto à hora do jantar. Pobre Gervas Lady Chevenix Gore sorriu com indulgência. Era uma criancice dele. Mas o fazia feliz, por isso nós nunca nos atraiçávamos. A senhora estava na sala de visitas quando soou o primeiro gongo. Não? Estava em meu quarto. A senhora se lembra quem estava na sala de visitas quando a senhora desceu? Acho que quase todos. Importa muito saber. Talvez não muito concordou Poirot, prosseguindo. Mas há outra coisa que eu gostaria de saber, seu marido chegou a lhe contar que achava estar sendo vítima de um roubo. Lady Chevenix Gore não pareceu se interessar muito pelo assunto. Roubo? Não, acho que ele nunca me falou nada. Roubo, fraude, conto do vigário. Enfim, enganado de alguma maneira. Não, não, acho que não. Gervas teria ficado furioso se alguém tivesse tentado fazer isto com ele. Então ele nunca disse nada a respeito. Não, não? Respondeu Lady Chevenix Gore ainda sem mostrar grande interesse. Acho que eu me lembraria se ele tivesse falado. Quando a senhora viu seu marido pela última vez. Ele veio ao meu quarto, como de hábito, antes de descer. Minha criada estava lá. Ele apenas olhou a porta e disse que já ia descer. Sobre o que ele falava mais frequentemente nestas últimas semanas. Sobre a história de nossa família. Ela pesquisava para ele no museu britânico e lugares assim, e tinha trabalhado com Lord Markester quando ele escreveu a história de sua família. Foi Lord Markester quem a recomendou. Ela tinha um grande tato, nunca pesquisava as coisas erradas, se o senhor entende o que quero dizer. Afinal há antepassados que é melhor deixar mesmo de lado. Miss Ligard também me ajudava muito. Foi ela quem me conseguiu uma porção de informações sobre Atschepsut. Não sei se o senhor sabe, mas eu sou a reencarnação de Atschepsut. Lady Chevenix Gore fez esta comunicação em voz absolutamente calma. Antes disso continuou foi uma sacerdotisa na Atlântida. O Major Hidal remexeu-se em sua poltrona. Um, muito, muito interessante. Bem, Lady Chevenix Gore, creio que foi tudo. A senhora foi muito gentil em vir-nos ver. Lady Chevenix Gore ergueu-se, arrepanhando as dobras de seu vestido. Boa noite, disse ela, e depois, olhando no espaço. Boa noite, Gervas querido. Gostaria que você viesse, mas sei que você tem que ficar aí. Ela acrescentou, como se explicasse ao Major Hidal. Você tem que permanecer no local de sua morte por pelo menos 24 horas. Ainda é cedo para você podar vagar por aí e se comunicar com os vivos. Lady Chevenix Gore saiu do escritório. O Major Hidal enxugou a testa. Puxa, murmurou. Ela é muito mais duida do que eu pensava. Será que ela acredita em toda essa babugice? Poirot balançava a cabeça como quem medita. É possível que lhe seja de grande utilidade. No momento ela precisa criar uma ilusão onde possa se refugiar para não enfrentar a triste realidade da morte do marido. Para mim ela é quase um caso de internamente nada do que ela disse tem o menor nexo. Não, não, meu amigo. Como o Mr. Hugo Trent observou-me casualmente, entre toda aquela michórdia de repente descobrimos uma observação muito lúcida. Como a de que Miss Ligard tem muito tato, pois evita pesquisar antepassados comprometedores. Acredite-me, Lady Chevenix Gore não é nenhuma tola. Poirot ergueu-se e passeou pela sala. Há muitas coisas estranhas neste caso. Coisas de que eu não gosto nada. Lida olhava-o com curiosidade. Você quer se referir ao motivo do suicídio? Suicídio, não? Não foi suicídio, posso lhe garantir. Não corresponde psicologicamente. Que ideia Chevenix Gore fazia de si mesmo? A de um colosso, um semideus, uma pessoa imensamente importante, o centro do universo. Um homem destes se destrói a si mesmo? Claro que não. É muito mais provável que ele mate outra pessoa, um miserável verme de um homem que ousasse criar-lhe problemas. Tal ato na opinião dele seria perfeitamente justificável, necessário mesmo. Mas autodestruição? A destruição de um ego tão imenso. Sua psicologia é muito boa, Poirot, mas as provas não admitem discussão. A porta trancada, a chave no bolso. A porta da varanda também fechada e com o trinco passado por dentro. Um crime como este poderia acontecer nos livros, mas nunca na vida real. Você ainda tem alguma coisa a dizer? Sim, tenho ainda alguma coisa a dizer, respondeu Poirot, sentando-se na cadeira, enquanto prosseguia. Aqui estou eu, Chevenix Gore, sentado à minha escrivaninha. Resolvi suicidar-me porque, porque, digamos, descobri algo de horrível sobre o passado de minha família. Não é um motivo muito convincente, mas aceitemo-lo mesmo assim. E bien continuou Poirot, que faço eu. Rabisco num pedaço de papel a palavra desculpem. Até aí, tudo bem. Em seguida, abro a gaveta onde guardo minha pistola, carrego-a, se já não está carregada, e, então... Dou um tiro na minha cabeça. Não, primeiro viro a cadeira assim, depois inclino-me para a direita assim e só então encosto a pistola em minha cabeça e disparo. Poirot pôs-se vivamente de pé. E agora eu lhe pergunto, isto faz sentido. Por que virar a cadeira? Se pelo menos houvesse um quadro ou um retrato na parede ainda seria admissível. Algo que Chevenix Gore quisesse ver uma última vez antes de morrer. Mas uma cortina, não, não faz sentido. Talvez ele quisesse olhar pela janela. Ver sua propriedade pela última vez. Meu amigo, você sabe que isto não faz sentido. Às oito horas e oito minutos era já noite fechada e além disso as cortinas estavam fechadas. Não, tem que haver outra explicação. Só pode haver uma, na minha opinião. Gervas Chevenix Gore era doido. Poirot continuava a balançar a cabeça insatisfeito. O Major Riddle ergueu-se. Venha comigo. Vamos interrogar as outras pessoas. Pode ser que assim descobramos alguma coisa. Capítulo 6 Depois da difícil conversa com Lady Chevenix Gore o Major Riddle sentiu-se aliviado ao tratar com um advogado lógico e sensato como Forbes. Mr. Forbes se manteve extremamente reservado, mas suas respostas iam sempre diretamente ao assunto. Ele reconheceu que o suicídio de Sarguervas lhe tinha sido um choque. Jamais pensara que Sarguervas fosse capaz de se matar. Não podia imaginar a menor razão para semelhante coisa. Sarguervas era não apenas meu cliente mas um velho amigo. Conhecia-o desde garoto e posso dizer que ele sempre amou a vida. Gostaria que o senhor usasse do máximo de franqueza conosco, Mr. Forbes. O senhor tinha conhecimento de alguma mágoa ou ansiedade secreta de Sarguervas? Não? Ele tinha suas pequenas preocupações, como todos nós, mas nada de sério. Alguma doença? Alguma briga com a mulher? Não? Sarguervas e Lady Chevenix Gore se davam maravilhosamente. O Major Riddle disse cautelosamente. Lady Chevenix Gore parece ter ideias estranhas. Mr. Forbes sorriu. O sorriso superior e indulgente de um homem. As senhoras se deve perdoar pequenas esquisitices. O delegado continuou. O senhor cuidava de todos os interesses legais de Sarguervas. Sim. Minha firma, Forbes, ou Galvien Dispense, cuida dos negócios da família Chevenix Gore há mais de 100 anos. Havia algum, algum escândalo na família Chevenix Gore? 151. Mr. Forbes franziu a testa. Não compreendo. Messie Poirot, quer ter a bondade de mostrar a Mr. Forbes a carta que o senhor recebeu. Poirot pôs-se de pé em silêncio e estendeu a carta a Mr. Forbes, com uma pequena mesura. Mr. Forbes leu-a e sua testa se franziu mais ainda. Uma carta extraordinária disse. Agora vejo onde o senhor queria chegar. Mas não sei de nada que a pudesse justificar. Sarguervas nada lhe disse sobre o assunto. Nada. E devo confessar que acho muito estranho que ele não tenha dito. Ele costumava fazer-lhe confidências. Digamos que ele gostava de pedir minha opinião. E o senhor não tem ideia do que o teria levado a escrever a carta. Prefiro não fazer juízos precipitados. O major Hidal admirou a sutileza da resposta. E será que o senhor poderia nos dizer alguma coisa sobre a herança de Sarguervas? Pois não. Não vejo nenhum inconveniente nisto. Lady Shevenix Gore terá uma renda anual de 6 mil libras e a escolha de uma propriedade no campo ou a casa em Launz Square o que ela preferir. Há ainda diversos outros legados e doações, mas nada importante. A maior parte da herança foi deixada à sua filha adotiva, Ruth, com a condição de que, ao casar, seu marido adote o nome Shevenix Gore. E para seu sobrinho Hugo Trent. Um legado de 5 mil libras. Estou certo em presumir que Sarguervas era um homem rico. Imensamente rico. Além desta casa ele tinha muitos outros bens, embora já não fosse tão rico quanto há alguns anos, pois diversas ações de sua propriedade caíram de cotação. Além disso, ele perdeu bastante dinheiro com o investimento que fez numa companhia de propriedade do coronel Berry, a Peragan Synthetic Haber Substatut. O coronel tinha lhe garantido que era um bom negócio. Um conselho infeliz, não? Militares aposentados são os poores financistas que existem. Minha experiência me ensinou que são mais fáceis de enganar que as viúvas, e olhem que isto é um recorde. Mas estes maus investimentos não chegaram a abalar seriamente a fortuna de Sarguervas, chegaram. Não? Ele ainda era extremamente rico. Quando foi feito o testamento? Há dois anos. Poirot murmurou. E o testamento não seria um pouco injusto com Mr. Hugo Trent, o sobrinho de Sarguervas. Afinal ele era o parente consanguíneo mais chegado a Sarguervas. Mr. Forbes sacudiu os ombros. É preciso levar em conta a história da família. Em que sentido? Mr. Forbes hesitou. O Major Riddle interveio. A curiosidade de Messias Poirot é natural. Esta carta de Sarguervas precisa ser explicada. Não há nada de escandaloso na atitude de Sarguervas em relação a seu sobrinho príncipe ou Mr. Forbes. Ocorre simplesmente que ele sempre levou muito a sério seu papel de chefe de família. Ele tinha um irmão e uma irmã, ambos mais moços. O irmão morreu na guerra. A irmã, Pamela, casou-se, mas com a discordância de Sarguervas. Ele achava que a família do Capitão Trent não era suficientemente boa para uma aliança com os Chevenixgore e acreditava que, em qualquer caso, a irmã devia lhe pedir autorização antes de se casar. Ela nem se aborreceu, achou sua atitude simplesmente divertida. O resultado foi que Sarguervas sempre mostrou uma certa aversão pelo sobrinho. Acho mesmo que foi esta aversão que o levou a adotar uma criança. E não lhe era possível ter um filho próprio. Não? Um ano depois do casamento, Lady Chevenixgore teve um filho natimorto e os médicos lhe disseram que ela nunca poderia conceber novamente. Dois anos mais tarde eles adotaram Ruth. Poirot perguntou. E quem era esta menina? Por que eles a escolheram? Creio que ela era filha de um parente distante. Já pensava isto? Respondeu Poirot, olhando os diversos retratos pendurados na parede. É fácil ver que ela tem o mesmo sangue, o mesmo nariz, a folha e a do queixo. São traços comuns a quase todos estes retratos. Não são apenas as feições. Ela também herdou o temperamento, observou Mr. Forbes. É fácil imaginar, como ela se dava com seu pai adotivo. Como o senhor deve estar pensando? Eram ambos terrivelmente voluntariosos, mas apesar de todas as discussões creio que no fundo eles se entendiam. Mesmo assim ela lhe dava dores de cabeça. E muitas. Mas posso lhe garantir que não há ponto de suicidar-se. Ah, sim, claro concordou Poirot. Ninguém se mata só porque tem uma filha teimosa. Quer dizer que a senhorita Ruth é a principal herdeira. Sarguervas nunca pensou em modificar o testamento. Auntosiu Mr. Forbes embaraçado. Para dizer a verdade, eu tinha recebido instruções de Sarguervas, ao chegar a dois dias, para fazer um novo testamento. Hein? Perguntou o Major Hidal, interessado. O senhor não nos tinha dito nada. Mr. Forbes explicou rápido. O senhor simplesmente me perguntou quais eram os termos do testamento de Sarguervas e eu lhe dei a informação solicitada. O Novo Testamento nem estava rascunhado, quanto mais assinado. E quais seriam os novos termos? Eles podem nos dar uma ideia do estado de espírito de Sarguervas. De modo geral os termos eram os mesmos, mas Mr. Evenix Gore só poderia entrar na posse da herança se se casasse com Mr. Hugo Trent. Ah! Fez Poirot. Mas há então uma diferença fundamental. Eu disse a Sarguervas que não concordava com a cláusula. Continuou Mr. Forbes e expliquei-lhe que ela provavelmente poderia ser anulada em juízo. A justiça não vê com simpatia condições semelhantes. Mas Sarguervas estava decidido a adotá-la. E se Mr. Evenix Gore ou Mr. Hugo Trent não quisessem cumpri-la? Se Mr. Hugo Trent se recusasse a casar com Mr. Evenix Gore, a herança seria dela incondicionalmente. Mas se ele quisesse e ela se recusasse, o dinheiro iria para ele. Negócio complicado murmurou o Major Hidal. Poirot inclinou-se, tocando no joelho do advogado. Mas o que havia por trás disto? O que teria levado Sarguervas a estabelecer tais condições? Devia haver alguma coisa, provavelmente um outro homem, um pretendente com o qual ele não concordasse. O senhor não sabe quem era esta pessoa. Para ser franco, Messie Poirot, não? O senhor poderia talvez dar um palpite? Jamais dou palpites, respondeu Mr. Forbes, escandalizado. Em seguida, tirando o pincene e limpando-o com um lenço de seda, perguntou. Há mais alguma coisa que os senhores desejem saber? Por enquanto não respondeu Poirot. Pelo menos, não no que me diz respeito. Mr. Forbes olhou-o como se muito pouco lhe dissesse respeito e voltou sua atenção para o delegado. O Major Hidal disse. Obrigado, Mr. Forbes. Acho que é tudo. Agora gostaria de conversar com Miss Chevenix-Gore, se possível. Certamente. Acho que ela está no segundo andar com Lady Chevenix-Gore. Bem, então talvez seja melhor conversarmos primeiro com... Como é mesmo seu nome? Com Barros e depois com a pesquisadora. Ambos estão na biblioteca. Vou avisá-los. Capítulo 7 Trabalho duro comentou o Major Hidal quando Mr. Forbes deixou a sala. Para extrair informações de certos advogados você quase precisa usar um aspirador. Parece que a moça é o centro de toda a história. Parece não haver dúvida. Bem, aí vem Barros. Godfrey Barros entrou com um ar solícito. Seu sorriso havia sido cuidadosamente ensaiado para ser simpático sem ao mesmo tempo perder o toque de tristeza que a ocasião exigia. Por isto mesmo, parecia mais artificial do que espontâneo. Gostaríamos de lhe pedir algumas informações, Mr. Barros. Com todo prazer, Major Hidal. Estou às suas ordens. Bem, primeiro de tudo, para irmos direto ao assunto, o senhor tem ideia do que teria levado Sargervas ao suicídio? Nenhuma. Foi um imenso choque para mim. O senhor ouviu o tiro. Não? Acho que eu estava na biblioteca. Eu desci bastante cedo e fui à biblioteca procurar algumas referências de que precisava. A biblioteca é bem do outro lado da casa e assim eu não poderia ouvir nada. Havia alguém com o senhor na biblioteca? Quis saber, Poirot? Não, ninguém. O senhor faz ideia de onde estariam as outras pessoas da casa. Acho que a maior parte estava no segundo andar, preparando-se para o jantar. Quando o senhor se dirigiu à sala de visitas? Pouco antes da chegada de Messier Poirot. Estavam todos lá, exceto, é claro, Sargervas. Pareceu-lhe estranho que ele não estivesse. Sim, pareceu-me. Ele tinha o hábito de estar sempre na sala de visitas antes mesmo do primeiro gongo. O senhor tinha reparado algo de estranho nos modos de Sargervas recentemente. Ele andava preocupado. Ansioso. Deprimido. Godfrey Barros pensou um pouco. Não, acho que não. Talvez um pouco, um pouco preocupado. Mas era uma preocupação grande, sobre algum assunto em especial. Não? Ele tinha alguma, alguma inquietação de ordem financeira. Bem, ele andava contrariado com a situação de uma companhia. Para ser mais preciso, a Synthetic Peragan Haber Company. E ele lhe disse alguma coisa a respeito. Godfrey Barros sorriu de novo e mais uma vez a impressão foi artificial. Bem, para ser sincero, o que ele me disse foi, este Barry é ou bobo ou vigarista. Mais provavelmente um bobo. Mas tenho que tratá-lo com calma, por causa de Wanda. E por que ele teria dito isto por causa de Wanda? Perguntou Poirot. Bem, o senhor sabe, Lady Shevenix Gore gosta muito do Coronel Barry e ele praticamente a adora. Segue-a pela casa toda como um cachorro. Sarguervas nunca mostrou ciúmes. Ciúmes? Espantou-se Barros. Sarguervas com ciúmes. Acho que nunca na vida lhe ocorreria que uma mulher pudesse preterí-lo por outro homem. Isto lhe era inconcebível. Poirot observou brandamente. Acho que o senhor não tinha muito boa impressão de Sarguervas Shevenix Gore. Barros se fez vermelho. Não, não? Tinha sim. É só que certas coisas de Sarguervas me pareciam um pouco ridículas hoje em dia. Que coisas? Aquelas mênias veldais, aquele culto dos antepassados, além de uma certa arrogância em suas atitudes. Sarguervas era um homem inteligente e levara uma vida fascinante, mas teria sido uma personalidade mais agradável se não fosse tão absorto em si mesmo e em seu próprio egoísmo. Sua filha concordava com o senhor. Barros ficou vermelho de novo. Vermelho vivo. Finalmente disse. Miss Shevenix Gore me parece ter uma mentalidade bem moderna. Mas nunca me ocorreu lhe perguntar sua opinião sobre seu pai. Mas os jovens de hoje não se furtão a discutir os defeitos de seus pais, respondeu Poirot. Falar mal dos pais é prova de espírito avançado. Barros não disse nada. O Major Rida o perguntou. Não havia mais nada, nenhuma outra preocupação de ordem financeira. Sarguervas nunca se queixou de estar sendo esbulhado. Esbulhado? Barros parecia incrédulo, acrescentando. Não, ele nunca me disse nada. E o senhor tinha um bom relacionamento com ele. Sim, claro, porque não teria. Quem está fazendo as perguntas sou eu, Mr. Barros. O jovem fechou a cara. Posso lhe garantir que nos dávamos muito bem. O senhor sabia que Sarguervas havia escrito a Messie Poirot pedindo-lhe que viesse a esta casa. Não? Sarguervas costumava escrever suas próprias cartas. Não, em geral ele as ditava para mim. Mas não fez isto com a carta a Messie Poirot. Não? O senhor saberia me dizer por quê? Não? O senhor teria ideia do motivo que o teria levado a escrever justamente esta carta por si mesmo? Não, nenhuma. Ah! Fez o Major Liddell, acrescentando. Muito curioso. Quando o senhor viu Sarguervas pela última vez. Pouco antes de me vestir para o jantar. Levei-lhe algumas cartas para assinar. Em que estado de espírito ele lhe pareceu? Bastante normal. Me pareceu mesmo que estava satisfeito consigo mesmo. Poirot mexeu-se em sua cadeira. Verdade. Esta foi sua impressão. É estranho que um homem satisfeito consigo mesmo poucos momentos depois dê um tiro na cabeça. Muito estranho. Godfrey Barros deu de ombros. Estou apenas lhe dando minhas impressões. Sim, eu sei, e elas são muito valiosas. Afinal o senhor deve ter sido uma das últimas pessoas a ver Sarguervas vivo. A última pessoa a vê-lo vivo foi Snell. Vê-lo, sim, mas não a falar com ele. Barros não respondeu. O major Lida o interveio. A que horas o senhor subiu para se vestir? Uns cinco minutos depois das sete horas. E o que Sarguervas estava fazendo? Ele continuou no escritório. Quanto tempo ele em geral levava para se vestir antes do jantar? Uns quarenta e cinco minutos. Então, se o jantar era às oito e quinze ele teria subido o mais tardar às sete e meia. Provavelmente. Mas o senhor subiu para se vestir mais cedo. Sim, eu preferi me vestir mais cedo para ter tempo de ir à biblioteca e fazer as consultas de que precisava. Poirot assentia pensativamente. O major Lida o disse. Bem, acho que por enquanto é só. Será que o senhor poderia mandar Miss não sei o que entrar? A pequenina Miss Ligerd entrou quase em seguida. Ela usava diversas correntes que tilintaram um pouco enquanto ela se sentava e olhava interrogativamente os dois homens. Este é um momento muito, muito triste, Miss Ligerd começou o major Riddle. Sem dúvida concordou ela com decoro. Quando a senhorita veio trabalhar aqui? Há uns dois meses. Sarguervas escreveu a um amigo seu no Museu Britânico, o Coronel Foderingai, pedindo-lhe que lhe indicasse alguém para ajudá-lo a pesquisar a história de sua família e o Coronel Foderingai me recomendou. Eu tenho bastante experiência neste tipo de pesquisas históricas. A senhorita achava difícil trabalhar com Sarguervas. Para dizer a verdade, não? Era preciso um jeito especial para se lidar com ele, o senhor sabe. Mas isto acontece com todos os homens. O major Riddle suspeitou vagamente que naquele mesmo momento Miss Ligerd estava usando um jeito especial para falar com ele, mas continuou. Seu trabalho aqui era então ajudar Sarguervas a escrever o livro. Sim? E o que a senhorita fazia exatamente? Por um momento Miss Ligerd deixou entrever que sob seu aspecto eficiente, havia emoções humanas. Seus olhos brilhavam enquanto falava. Eu praticamente escrevia o livro. Eu fazia toda a pesquisa, tomava notas, organizava o material. E depois fazia a revisão do que Sarguervas tinha escrito. A senhorita deve então ter precisado de muito tato, Miss Ligerd observou Poirot. Tato e firmeza. A gente precisa de ambos, disse Miss Ligerd. Sarguervas não se incomodava com sua, sua firmeza. Oh não, nem um pouco. Mas eu sabia manobrá-lo, dizendo-lhe que ele não precisava se incomodar com detalhes de menor importância. Compreendo. Na verdade, Sarguervas não era difícil de se lidar, desde que se soubesse o jeito. Agora, Miss Ligerd, gostaríamos de saber se a senhorita sabe de alguma coisa que possa nos elucidar a respeito desta tragédia. Miss Ligerd balançou a cabeça negativamente. Sinto muito, mas não creio que possa ajudá-los. O senhor compreende, afinal de contas ele não iria me fazer confidências. Eu lhe era praticamente uma estranha. De qualquer jeito, acho que ele era orgulhoso demais para conversar com alguém a propósito de problemas de família. Mas a senhorita acha que foram problemas de família que o levaram ao suicídio. Miss Ligerd pareceu surpresa. Mas claro. Que outra coisa poderia ser? A senhorita tem certeza de que ele estava preocupado com problemas de família. Eu sabia que ele andava muito aborrecido. Ah, a senhorita sabia? Bem, claro que eu sabia. Diga-me, Mademoiselle, Sarguervas lhe confessou alguma vez que andava aborrecido. Bem, não de forma direta. De que forma então? Deixe-me ver. Notei que ele não estava prestando atenção ao que eu dizia. Um momento. Pardon. Quando foi isso? Hoje à tarde. Nós geralmente trabalhávamos de três às cinco. Continue, por obsequio. Como eu ia dizendo, Sarguervas parecia encontrar dificuldade em se concentrar e chegou mesmo a admitir o fato, explicando que tinha a cabeça ocupada com outros assuntos. E me disse, deixe-me lembrar mais ou menos como, embora as palavras talvez não sejam as mesmas, mas ele disse, Miss Ligard, é horrível quando uma família orgulhosa de sua história se vê subitamente confrontada com uma desonra. E o que a senhorita respondeu? Apenas algo para consolá-lo. Disse que todas as famílias tinham suas ovelhas negras, mas elas não eram lembradas pela posteridade. E isto teve o efeito calmante que a senhorita esperava. Mais ou menos. Passamos a falar de Sarroger Chevenix Gore, pois eu tinha descoberto um manuscrito da época com referências interessantes à sua pessoa. Mas mesmo assim Sarguervas não prestava muita atenção, e finalmente me disse que não ia mais trabalhar hoje à tarde pois tinha sofrido um choque. Um choque? Foi o que ele disse, mas preferi não fazer mais perguntas. Disse-lhe apenas que sentia muito. Ele então me pediu que avisasse Snell que Messier Poirot chegaria no trem das sete e cinquenta, que um carro deveria apanhá-lo na estação e o jantar seria atrasado até as oito e quinze. Ele costumava pedir-lhe para transmitir este tipo de recado. Não? Em geral isto era tarefa de Mr. Barros. Eu fazia apenas o trabalho literário. Não era uma secretária em nenhum sentido da palavra. Poirot perguntou. A senhorita acha que Sarguervas tinha alguma razão especial para pedir-lhe este recado, em vez de transmiti-lo através de Mr. Barros. Miss Ligard pensou alguns instantes. Bem, é possível, mas na hora não pensei nisto. Pareceu-me apenas que lhe fosse mais conveniente, já que eu estava no escritório. Mas agora que estou falando no assunto me lembro que ele me pediu para não contar a ninguém que Messier Poirot estava para chegar. Explicou-me que era uma espécie de surpresa. Ah, ele disse isto. Muito curioso. Muito interessante. E a senhorita contou a alguém. Claro que não, Messier Poirot. Apenas transmiti a Snell o recado como Sarguervas me pedirá. Sarguervas lhe disse mais alguma coisa pertinente com o caso. Não? Creio que não. Ele estava com um ar muito preocupado, como já disse. Ah, lembrou-me que, quando eu ia saindo do escritório, ele disse, se bem que a vinda de Messier Poirot já não adiante nada. É tarde demais. E a senhorita não faz ideia do que ele queria dizer com isto. N. Não? A voz de Miss Ligard revelou um traço apenas perceptível de hesitação. Poirot repetiu, com uma ruga na testa. Tarde demais. Foi o que ele disse, não? Tarde demais. O Major Riddell disse. A senhorita poderia talvez nos dar uma ideia sobre o motivo da preocupação de Sarguervas com sua família. Miss Ligard respondeu, medindo bem as palavras. Tenho a impressão que pode ser alguma coisa relacionada com Mr. Hugo Trent. Com Hugo Trent? E por que a senhorita tem esta impressão? Bem, não é nada de concreto. É apenas que ontem de tarde nós tratamos de Sarugo de Chevenix, que, infelizmente, não teve um comportamento dos mais dignos na Guerra das Rosas, e Sarguervas disse, não sei porque minha irmã cismou de escolher o nome de Hugo para seu filho. Sempre foi um nome infeliz na história da família. Ela deveria saber que nenhum Hugo poderia dar boa coisa. O que a senhorita diz é muito interessante, comentou Poirot. Sim, o que a senhorita diz me sugere uma nova hipótese. Sarguervas não entrou em maiores detalhes. Perguntou o Major Riddell. Miss Ligard balançou a cabeça. Não e não achei conveniente perguntar-lhe. Na verdade ele estava falando mais consigo mesmo do que comigo. Concordo. Poirot interrompeu de novo. A senhorita é uma estranha à família, mas já está aqui há dois meses. Será que não poderia nos dar suas impressões da família e dos criados? Miss Ligard tirou o pincene e piscou com ar de quem refletia. Bem, logo de saída tive a impressão que acabara de entrar num hospício. Lady Shevenixgore vivia a ver fantasmas e Sarguervas comportava-se como um rei, cercando todos os seus atos da maior dramaticidade. Minha impressão foi de que era o casal mais doido que já conhecerá. É verdade que Miss Shevenixgore sempre me pareceu uma pessoa normal e aos poucos descobri que Lady Shevenixgore era no fundo uma criatura extremamente bondosa e gentil. Ninguém poderia ser mais amável comigo do que ela tem sido. Mas Sarguervas, este eu acho mesmo que era doido. Sua egomênia, é assim mesmo que se diz? Ficava pior a cada dia. E os outros? Acho que Mr. Barros passava momentos difíceis com Sarguervas. Para ele devia ser um alívio o fato de que meu trabalho com Sarguervas lhe dava algumas horas de folga. O Coronel Barry sempre foi muito amável. Ele é muito dedicado à Lady Shevenixgore e sabia como tratar Sarguervas. Quanto a Mr. Trent, Mr. Forbes e Miss Cardwell não posso dizer nada, pois eles chegaram há poucos dias. Obrigado, Mademoiselle. E quanto ao Capitão Lake? Ele é extremamente simpático. Todos gostavam dele. Mesmo Sarguervas? Sim, mesmo Sarguervas. Uma vez ouvi-o dizer que Lake era o melhor procurador que ele já tivera. É certo que o Capitão Lake também passava seus apertos com Sarguervas, mas de modo geral eles se davam bem. Poirot assentiu pensativamente e murmurou. — O Capitão Lake também passava seus apertos com Sarguervas, mas de modo geral eles se davam bem. Há uma coisa que eu queria lhe perguntar, mas não me lembro no momento. O que era mesmo, meu Deus? Miss Ligard olhou para ele com jeito de quem se dispunha a aguardar com paciência. Poirot parecia embaraçado. — Tsk! Está na ponta da minha língua. O Major Liddle esperou um pouco, mas como Poirot continuava a franzir as sobrancelhas com ar perplexo, ele continuou com suas perguntas. — Quando foi a última vez que a senhorita viu Sarguervas? — Na hora do chá, nesta sala. — E como ele lhe pareceu? — Normal. — Sim, dentro do que lhe era possível. Havia alguma tensão entre os presentes? — Não, acho que todos se comportavam da maneira habitual. — E para onde Sarguervas foi depois de tomar seu lanche? — Foi para o escritório com Mr. Barros, como de hábito. Esta foi a última vez que a senhorita ouviu. — Foi. — Eu me dirigi à pequena sala de visitas onde sempre trabalhava e bati a máquina um dos capítulos do livro, baseando-me nas anotações que tinha conferido com Sarguervas. Fiquei lá até às sete horas, quando subi para descansar um pouco e preparar-me para o jantar. — Creio que a senhorita ouviu o tiro, não? — Sim, eu estava aqui na sala. — Ouvi o que me pareceu um tiro e fui até o hall. — Lá encontrei Mr. Trent com Miss Cardwell. Mr. Trent perguntou a Snell se iríamos ter champanhe para o jantar e fez uma brincadeira qualquer a respeito. Nunca nos passou pela cabeça que o assunto poderia ser sério. Pensamos que fosse a descarga de um automóvel. Poirot perguntou. A senhorita ouviu Mr. Trent dizer que sempre se podia pensar na hipótese de um assassinato. Acho que ele falou algo mais ou menos assim, mas foi brincando. E o que se passou em seguida? Nós todos viemos aqui, para a sala de visitas. A senhorita se lembraria da ordem em que as outras pessoas chegaram. Acho que Miss Chevenix Gore foi a primeira, seguida por Mr. Forbes. Depois, o coronel Barry e Lady Chevenix Gore entraram juntos, com Mr. Barros logo atrás. Acho que foi nesta ordem, mas não posso ter certeza porque eles chegaram quase ao mesmo tempo. Convocados pelo som do primeiro gongo, não? Sim. Todos se apressavam quando ouviam o gongo, pois Sarguervas fazia questão absoluta de pontualidade ao jantar. A que horas ele costumava descer? Quase sempre ele já estava na sala de visitas antes do primeiro gongo. A senhorita se surpreendeu ao não encontrá-lo aqui hoje à noite. Imensamente. Ah, consegui! Gritou Poirot. Miss Ligard e o Major Lida o olharam espantados, enquanto ele continuava. Lembrei-me do que queria perguntar a Miss Ligard. Hoje à noite quando todos nos dirigíamos ao escritório, atrás de Snell, a senhorita abaixou-se e apanhou alguma coisa. Eu? Miss Ligard parecia extremamente surpresa. Sim, logo que dobramos e entramos no pequeno corredor que leva ao escritório. Algo que me pareceu pequeno e brilhante. É incrível, mas não me lembro. Ah, espere um momento. Sim, agora me lembro. É que o peguei quase sem pensar. Deixe-me ver, deve estar aqui. Ela abriu a bolsa e despejou o conteúdo sobre a mesa. Poirot e o Major Lida o examinaram a coleção com interesse. Havia dois lenços, uma caixinha de pó de arroz compacto, um chaveiro, um estojo de óculos e um outro objeto sobre o qual Poirot precipitou-se avidamente. Deus do céu! Deus do céu! Uma bala! Gritou o Major Riddle. O objeto tinha de fato a forma de uma bala, mas era na verdade uma pequena lapiseira. Foi o que apanhei no chão disse Miss Ligard. Tinha me esquecido por completo. A senhorita sabe de quem é esta lapiseira, Miss Ligard. Sei. É do Coronel Barry. Ele a mandou fazer de uma bala que o feriu na Guerra dos Bors. A senhorita sabe quando ele a perdeu. Bem, ele a tinha consigo hoje à tarde quando eles estavam jogando Bride, porque quando cheguei para o chá reparei que ele tomava nota dos pontos com ela. Quem estava jogando Bride? O Coronel Barry, Lady Shevenix Gorey, Mr. Trent e Miss Cardwell. Se a senhorita não se incomoda nós guardaremos a lapiseira e a devolveremos nós mesmos ao Coronel Barry disse Poirot amavelmente. Sim, será um favor. Sou muito distraída e poderia me esquecer de devolvê-la. Neste caso a senhorita poderia fazer o favor de pedir ao Coronel Barry que viesse aqui. Pois não. Vou procurá-lo imediatamente. Miss Ligard saiu apressada. Poirot levantou-se e começou a andar pela sala, sem rumo certo. Vamos ver se podemos reconstituir o que se passou durante a tarde começou ele. É tudo muito interessante. Às duas e meia Sargervas examina algumas contas com o Capitão Lake. Ele está ligeiramente preocupado. Às três, troca ideias com Miss Ligard sobre o livro da família. Parece extremamente agoniado. Miss Ligard supõe que seu aborrecimento tenha alguma coisa a ver com Hugo Trent, por causa de uma observação casual que ele deixar escapar. Na hora do chá seu comportamento é normal. Depois do chá, Godfrey Barros acha que ele está satisfeito consigo mesmo. Às cinco para as oito e ele desce, entra no escritório, rabisca desculpem num pedaço de papel e dá um tiro na cabeça. Liddle disse devagar. Vejo onde você quer chegar. É incongruente. Uma alteração de estado de espírito muito estranha parece se passar com Sargervas. Ele está preocupado, ele está seriamente aflito, ele tem um comportamento normal, ele está alegre. Há algo de muito curioso nisto tudo. E além do mais ele diz outra coisa estranha. Tarde demais. Diz que eu chegaria aqui tarde demais. Bem, não deixa de ser verdade. Eu cheguei aqui tarde demais, para vê-lo vivo. Compreendo. Você acha que? O que eu acho na certa é que nunca descobrirei porque Sargervas me mandou chamar. Poirot continuava caminhando pela sala. Ele ajeitou as posições de dois ou três objetos sobre a lareira, examinou uma mesinha para jogo que se encontrava encostada de encontro a uma parede, tirando de uma gaveta as folhas de apontamento para a bride. A seguir dirigiu-se a outra mesa e examinou a cesta que se encontrava sob ela, mas lá encontrou apenas um saco de papel. Poirot pegou, cheirou-o, murmurou laranjas e se pôs a alisá-lo, lendo o nome impresso Carpenterende Sons, Frutcheres, Amborogue Street. Mary? Poirot estava dobrando o saco de papel cuidadosamente quando o coronel Berry entrou na sala. Capítulo 8 O coronel deixou-se cair a uma cadeira, sacudiu a cabeça, suspirou e disse. É horrível, Riddle. Lady Shevenix Gore vem mostrando uma coragem a toda prova. É uma mulher extraordinária. Sentando-se outra vez em sua cadeira Poirot perguntou. O senhor conhece Lady Shevenix Gore há muitos anos, não? Sim, estive em seu baile de debutante. Lembrou-me que tinha botões de rosa nos cabelos e um vestido branco, esvoaçante. Não havia ninguém que lhe chegasse perto no salão. Sua voz vinha cheia de entusiasmo. Poirot estendeu-lhe a lapiseira. Este objeto lhe pertence? Hein? Ah, sim. Eu a estava usando hoje à tarde enquanto jogávamos Bride. Sabe que nunca joguei tão bem quanto hoje. O senhor estava jogando Bride antes do lanche, não? Qual era o estado de espírito de Sargervas quando veio tomar seu chá? O de sempre? Nunca me poderia passar pela cabeça que ele estivesse pensando em se suicidar. Mas pensando bem, talvez estivesse um pouco mais excitado do que o normal. Qual foi a última vez que o senhor o viu? Eu? Naquela hora, no chá. Nunca mais vi o pobre coitado vivo. O senhor não teria ido ao escritório depois do lanche? Não, nunca mais o vi, estou lhe dizendo. A que horas o senhor desceu para o jantar? Quando ouvi o primeiro gongo? O senhor e Lady Shevenixgore desceram juntos. Não, nós, nós nos encontramos no hall. Acho que ela tinha ido à sala de jantar para ver o arranjo das flores, algo assim. O major Rida o interrompeu. Espero que o senhor não se aborreça, coronel Berry, se eu lhe fizer uma pergunta pessoal. Houve alguma espécie de desentendimento entre o senhor e Sargervas a propósito da sinfete que pera ganha berco. O coronel Berry fez-se subitamente muito vermelho e gaguejou um pouco. N. Não, de jeito algum. Mas é preciso se levar em consideração que o velho Gervas era uma criatura difícil. Esperava que tudo que tocava se transformasse em ouro. Parecia não compreender que há uma crise de caráter mundial. Todas as ações tinham que sofrer um pouco. Então quer dizer que havia um certo desentendimento entre os senhores. Não era desentendimento. Apenas incompreensão de Gervas. Ele pôs a culpa de alguns prejuízos que tivera sobre sua pessoa. Gervas era meio doido. Wanda sabia disto, mas sabia também como lidar com ele. Eu preferi deixar o caso em suas mãos. Poirotu siu e o major Lidal mudou de assunto, depois de olhá-lo de esguelha. Sei que o senhor é um velho amigo da família, coronel Berry. Será que o senhor sabia como Sargervas tinha feito o seu testamento? Bem, acho que a maior parte da herança seria de Ruth. Foi o que deduzi do que Gervas deixava escapar. O senhor não acha que isto era um pouco injusto com Hugo Trent? Gervas não gostava de Hugo. Nunca simpatizou com ele. Mas ele tinha uma noção muito grande de família. Afinal, Miss Chevenix Gore não passava de sua filha adotiva. O coronel Berry hesitou, mas, depois de limpar a garganta uma ou duas vezes, acabou por dizer. Olhem, acho que devo lhes contar uma coisa, mas peço-lhes sigilo absoluto a respeito. Claro, claro. Ruth é ilegítima, mas é uma Chevenix Gore. É filha do irmão de Gervas, Antony, que morreu na guerra. Parece que ele teve um caso com uma datilógrafa e depois de sua morte esta escreveu a Wanda. Wanda foi vê-la, a moça estava grávida. Wanda discutiu o assunto com Gervas pois tinha acabado de ser informada de que não poderia ter mais filhos. O resultado foi que quando a criança nasceu eles a adotarão, com a mãe renunciando a todos os direitos. Eles criaram Ruth como sua filha verdadeira e para todos os propósitos ela é sua filha verdadeira e basta vê-la para se compreender que ela é uma autêntica Chevenix Gore. A fez Poirot. Isto torna a atitude de Sargervas muito mais fácil de compreender. Mas se ele não gostava de Mr. Hugo Trent e por que diabo queria tanto que ele casasse com Miss Ruth? Para regularizar a situação da família. Era uma coisa que combinava bem com seu temperamento. Embora ele não gostasse do rapaz, nem confiasse nele. O coronel Berry deu um pequeno bufo. O senhor não pode compreender o velho Gervas. Ele não olhava as pessoas como seres humanos. Arranjava casamentos como se os personagens fossem reis e rainhas. Ele considerava apropriado que Ruth e Hugo passassem a se assinar Chevenix Gore. O que Hugo e Ruth pensavam do assunto não lhe interessava. E Mademoiselle Ruth estava por acaso disposta a satisfazer seus planos. O coronel Berry riu. Ela? Nunca, ela é uma fera. O senhor sabia que pouco antes de morrer Sargervas estava preparando um testamento com a condição de que Miss Chevenix Gore só entraria na posse da herança se se casasse com Mr. Trent. O coronel deixou escapar um assovil. Então ele sabia de alguma coisa entre Ruth e Barros. Assim que falou o coronel se arrependeu, mas era tarde. Poirot lançou-se ao assunto. Então havia alguma coisa entre Mademoiselle Ruth e o jovem Mr. Barros. Provavelmente nada de sério, nada de firme. O major rida o tossiu e disse. Acho melhor o senhor nos contar tudo o que sabe, coronel Berry. Pode ser que esteja aí a explicação para o estado de espírito de Sargervas. Acho melhor mesmo, concordou o coronel, embora um pouco hesitante. Bem, o fato é que o jovem Barros é bem parecido, ou pelo menos as mulheres parecem pensar assim. Ultimamente ele e Ruth andavam muito juntos e Guervas não gostava, não gostava nada, mas não queria despedir Barros com medo de piorar as coisas. Ele conhecia Ruth muito bem, sabia que ela não aceitaria imposições. Então acho que teve essa ideia. Ruth não é o tipo de moça que sacrificaria tudo por amor. Ela gosta de conforto e gosta de dinheiro. E o que o senhor acha de Mr. Barros? O coronel respondeu que, em sua opinião, Barros não era flor que se cheirasse, expressão idiomática que Poirot não entendeu bem, mas que trouxe um sorriso aos lábios do major rida. Houve mais algumas perguntas e respostas. Finalmente o coronel Berry se retirou. Rida olhou de soslaio para Poirot, que estava sentado e parecia absorto em seus pensamentos. O que você acha de tudo isto, Poirot? O homenzinho ergueu as mãos. Acho que começo a ver um contorno, um propósito definido. Rida o disse. É um caso difícil. Sim, é um caso difícil. Mas cada vez mais uma frase começa a fazer sentido, embora talvez dita por acaso. Que frase? Aquela frase que Hugo Trent disse rindo, sempre ao assassinato. Rida o disse vivamente. Sim, sei que você tem esta desconfiança desde o início. Mas você não concorda, meu amigo, que quanto mais aprendemos sobre o caso mais a hipótese de suicídio se mostra inverossímil. Mas para assassinato o que não falta são motivos. Mesmo assim não podemos ignorar os fatos à porta trancada, a chave no bolso de sarguervas. Sim, eu sei que sempre se pode dar um jeito. Há toda sorte de truques, de molas, de alfinetes entortados. Sim, tecnicamente suponho que seria possível. Mas estes truques funcionam mesmo. É o que eu sempre duvido muito. Mesmo assim vamos examinar o caso sob o ponto de vista de assassinato, não de suicídio. Concordo. Como você está aqui aposto que no fim vai ser crime mesmo. Poirot sorriu. Acho que esta observação não é muito elogiosa. Mas depois ficou sério outra vez. Sim, vamos examinar o caso do ponto de vista de assassinato. Quando o tiro foi disparado havia quatro pessoas no hall, Miss Ligard, Hugo Trent, Miss Cardo L. Snell. Onde estariam os outros? Perguntou Poirot, continuando. Barros estava na biblioteca, de acordo com o que ele mesmo diz, Embora ninguém possa corroborar esta afirmativa. Os outros presumivelmente estavam em seus quartos, mas quem garante que eles realmente estariam lá? Todos parecem ter descido separadamente para o jantar. Mesmo Lady Shevenix Gore e Barry só se encontraram no hall. Lady Shevenix Gore vinha saindo da sala de jantar. De onde saiu Barry? Não seria possível que ele estivesse vindo não do andar de cima mas do escritório. Afinal de contas, como ele perdeu aquele lápis? Sim, a lapiseira nos oferece conjeturas muito interessantes. Ele não se perturbou muito quando eu a mostrei, mas é possível que ele não saiba onde eu a achei e nem soubesse mesmo que a tivesse perdido. Vejamos, quem mais estava jogando o bridge quando o coronel usava a lapiseira? Hugo Trent e Miss Cardwell, mas eles não podem ser incluídos entre os suspeitos, pois tem um álibi corroborado pelo mordomo e por Miss Ligard. A quarta pessoa na mesa de bridge era Lady Shevenix Gore. Você não pode suspeitar dela a sério. Por que não, meu amigo? Posso suspeitar de todo mundo. Suponha que, apesar de toda sua aparente dedicação a Sargervas, na verdade ela ama a si mesmo o fiel Barry. Um reflete o Riddle. De certa forma tem havido um homenageatro há anos. E não se esqueça do desentendimento entre o coronel Barry e Sargervas a propósito daquela companhia de borracha. É bem possível que Sargervas estivesse começando a se fazer realmente difícil, concordou Riddle. Não conhecemos os pormenores do caso. Mas o desentendimento pode ter sido a causa daquela carta chamando-o aqui. Digamos que Sargervas suspeitasse que Barry vinha roubando-o mas não quisesse publicidade sobre o caso, com receio que sua mulher também estivesse envolvida na trama. Sim, é possível, e aí tanto o coronel quanto Lady Shevenix Gore teriam um motivo. Não deixa mesmo de ser estranho que Lady Shevenix Gore tivesse recebido a morte de seu marido com tanta calma. Este negócio de fantasmas pode ser fingimento. Mas há ainda outras complicações continuou Poirot e estou me referindo a Miss Shevenix Gore e Barros. Eles tinham interesse em que Sargervas não assinasse o Novo Testamento, pois ela seria a única herdeira, com a condição de que seu marido tomasse o nome da família. Sim, e o relato de Barros sobre o estado de espírito de Sargervas hoje à noite é um pouco estranho. Diz ele que Sargervas estava de ótimo humor, satisfeito consigo mesmo, mas esta descrição não combina com nenhuma das outras que ouvimos. E ainda a Mr. Forbes. Parece muito correto, muito impertigado, de um escritório de advocacia muito tradicional. Mas mesmo os mais respeitáveis advogados já fraudaram os clientes ao se acharem eles mesmos em apertos financeiros. Acho que você está começando a exagerar, Poirot. Você acha que o que eu digo lembra o enredo de um filme? Mas a vida real muitas vezes parece-se com o que vemos nos cinemas, meu caro Major Riddle. E tem sido mesmo, aqui neste condado concordou o delegado. Não acha melhor acabarmos de interrogar os outros? Está ficando tarde, ainda não vimos Ruth Chevenixgore e ela é provavelmente a mais importante de todos. Concordo. Temos também que falar com Miss Cardwell. Aliás acho melhor interrogá-la primeiro, pois não deverá tomar muito tempo, e depois então dedicarmos toda a nossa atenção a Miss Chevenixgore. Boa ideia! Capítulo 9 Ao chegar Poirot tinha olhado Susan Cardwell apenas de relance, mas agora estudou-a mais demoradamente. A moça não era propriamente bonita, mas tinha um rosto inteligente e uma graça que faria inveja a muitas outras jovens. Seu cabelo era magnífico e a pintura de seu rosto muito bem feita. Seus olhos pareciam atentos. Depois de algumas indagações preliminares o Major Riddle perguntou. A senhorita é uma amiga chegada da família. Não, mal os conheço. Foi Hugo quem levou Sarguervas a me convidar para vir aqui. A senhorita é, portanto, uma amiga de Hugo Trent. De certa forma sim. Mas sou mais do que isto. Sou sua namorada Susan Cardwell. Ela sorriu ao dizer as últimas palavras. A senhorita o conhece há muito tempo. Não? Pouco mais de um mês respondeu ela, acrescentando depois de uma pausa. Vamos ficar noivos. E ele a trouxe aqui para anunciar o noivado à família. Não, nada disto. Estamos mantendo tudo em segredo. Eu só vim dar uma espiada, pois Hugo me disse que era uma casa de loucos. Achei melhor vir ver com meus próprios olhos. Hugo é muito bom, mas não tem a menor malícia. Nossa posição é difícil porque nem Hugo nem eu temos dinheiro e o velho Sarguervas, que era a maior esperança de Hugo, tinha decidido que queria vê-lo casado com Ruth. Hugo não sabe impor sua vontade e eu teme que ele concordasse com o casamento, esperando depois ver-se livre através de um divórcio. A ideia então não a atraía muito, mademoiselle. Perguntou Poirot amavelmente. Nem um pouco. Teme que Ruth tivesse ideias estranhas e se recusasse a um divórcio depois do casamento. Bati meu pé. Nada de igreja, a não ser que eu própria estivesse lá toda nervosa e de branco. Então a senhorita veio estudar a situação pessoalmente. Vim. É bem. Disse Poirot. Bem, descobri que Hugo tinha razão. Com exceção de Ruth, a família é doida varrida. Ruth na verdade é uma boa moça. Ela tem seu próprio namorado e mostrava tão pouco entusiasmo pelo tal casamento quanto eu mesma. A senhorita está se referindo a Mr. Barros. Barros? Claro que não. Ruth jamais gostaria de um convencido como aquele. Quem é então seu namorado? Susan Cardo. Ela fez uma pausa, acendeu um cigarro e finalmente respondeu. É melhor o senhor perguntar a ela mesma. Afinal, não é da minha conta. O major Lida o perguntou. Qual foi a última vez que a senhorita viu Sarguervas? Na hora do lanche? Seu comportamento lhe pareceu estranho. A jovem sacudiu os ombros. Não mais do que o habitual. O que a senhorita fez depois do lanche? Joguei bilhar com Hugo. Não tornou a ver Sarguervas? Não? Mas ouviu o tiro. Bem, foi estranho, o senhor compreende. Eu pensei que o primeiro gongo tivesse soado, acabei de me vestir às pressas, saí correndo do quarto, ouviu que pensei ser o segundo gongo e desci as escadas praticamente aos pulos. Na minha primeira noite aqui eu tinha me atrasado um minuto para o jantar e Hugo me disse que assim não teríamos a menor chance com o velho. Por isto, desci correndo. Hugo ia logo adiante e então ouvimos um estalo. Hugo perguntou se era uma rolha de champanhe e Snell respondeu que não. De qualquer forma não me pareceu que o barulho viesse da sala de jantar. Miss Liguerda apareceu e disse que achava que o barulho tinha sido no segundo andar, mas todos acabamos chegando à conclusão de que deveria ser a descarga de um automóvel. Finalmente entramos na sala de visitas e esquecemos o assunto. Não lhe ocorreu nem por um momento que Sarguervas pudesse ter se suicidado. Quis saber, Poirot. Eu lhe pergunto se eu deveria ter pensado uma coisa destas. O velho parecia muito satisfeito com sua própria importância. Nunca me passou pela cabeça que ele pudesse se suicidar. Mesmo agora não consigo atinar com um motivo. Acho que é porque ele era doido mesmo. De qualquer forma, foi um acontecimento muito triste. Muito, especialmente para mim e para Hugo. Pelo que sei, ele não deixou nada para Hugo, ou praticamente nada. Quem lhe disse isto? Hugo soube com o velho Forbes. O Major Riddle fez uma pequena pausa. Bem, Miss Cardwell, acho que é tudo. A senhorita acha que Miss Chevenix Gore está em condições de conversar conosco. Acho que sim. Vou chamá-la. Poirot interrompeu-a antes que ela deixasse a sala. Um momento, Mademoiselle. A senhorita viu isto antes? Ele mostrava-lhe a lapiseira feita com uma bala. Vi sim, vi hoje na mesa de Bride. Creio que é do Coronel Barry. Sabe se ele aguardou consigo quando o jogo acabou? Não tenho a menor ideia. Obrigado, Mademoiselle. É tudo. Então vou chamar Ruth. Ruth Chevenix Gore entrou na sala com o porte de uma rainha. Sua cabeça estava erguida e em seu rosto não havia traço de abatimento. Mas seus olhos eram atentos, como os de Susan Cardwell. Ela usava ainda a mesma roupa com que Poirot a vira ao chegar uma túnica em tom damasco claro. No seu ombro estava presa uma rosa de um tom bem forte. Uma hora antes a flor se mostrara fresca e viçosa, mas agora começava a murchar. E então? Perguntou Ruth. Sinto imensamente ter que incomodá-la, começou o Major Riddle. Ela interrompeu-o. É claro que o senhor tem que me incomodar. O senhor precisa incomodar todo mundo, é de seu dever. Mas posso poupar-lhe algum tempo. Não tenho a menor ideia do que terá levado o velho ao suicídio. Tudo o que posso lhe dizer é que não combina nada com o seu temperamento. A senhorita notou algo de estranho em seu comportamento hoje. Ele estava deprimido ou por demais excitado. Havia alguma coisa de anormal com ele? Acho que não. Se havia não reparei. Qual foi a última vez que a senhorita o viu? Na hora do chá? Poirot falou. A senhorita não foi ao escritório, mais tarde. Não? A última vez que o vi foi nesta sala. Sentado ali. Ela apontou uma cadeira. Compreendo. A senhorita já viu esta lapiseira antes. É do coronel Berry. A senhorita lembrasse de tê-la visto recentemente. Não saberia lhe dizer com certeza. A senhorita sabe se havia algum, algum desentendimento entre Sarguervas e o coronel Berry. A propósito da pera Ganra Berkow. Sim? Creio que havia. Pelo menos sei que o velho estava furioso com ele. Será que ele achava que estava sendo vítima de uma fraude? Ruth deu de ombros. Ele não entendia nada de finanças. Poirot disse. Posso fazer-lhe uma pergunta, senhorita? Uma pergunta talvez impertinente. Pois não. A senhorita sente, a senhorita está triste com a morte de seu pai. Ela olhou-o fixamente. É claro que estou triste. Só não sou de choramingar pelos cantos. Mas sentirei saudade dele. Eu gostava muito do velho. É assim que o chamávamos, Hugo e eu, sempre. O velho ou então o velho homem, talvez porque nos desse a ideia de um ser primitivo, meio antropóide, meio patriarca. Parece falta de respeito, mas na verdade havia muita afeição por trás de nossa maneira de falar. É claro que ele foi o velho mais teimoso e asneirento que jamais existiu. Muito interessante, senhorita. O velho tinha o cérebro de um piolho. Não me leve a mal, mas é a pura verdade. Completamente incapaz de qualquer trabalho intelectual. Mas vejam bem, era um homem de grande personalidade e coragem, um desses tipos que vão ao polo ou entram em duelos. Sempre achei que ele era fanfarrão de propósito, porque sabia que sua inteligência não era das melhores. Qualquer um podia enganá-lo. Poirot tirou a carta do bolso. Leia isto, mademoiselle. Ela leu e devolveu a carta a ele. Então foi por isto que o senhor veio. Esta carta lhe sugere alguma coisa. Ela balançou a cabeça. Não? Mas é bem possível que seja a verdade. Qualquer um seria capaz de roubar o pobre coitado. John diz que o procurador que o antecedeu no emprego enganava o velho a torto e a direito. Mas o senhor compreende, o velho dava-se tantos ares que jamais se rebaixaria a examinar detalhes. Ele era a alegria dos vigaristas. A senhorita pinta um quadro diferente dos demais. Bem, o velho escondia-se por trás de uma boa camuflagem. Wanda, minha mãe, dava-lhe todo o apoio. Ele sentia-se feliz pavoneando-se por aí, pretendendo ser o Todo-Poderoso. É por isto que, de uma certa maneira, estou contente com sua morte. Foi melhor para ele. Não consigo entendê-la, mademoiselle. Ruth disse, meditativamente. Ele estava piorando. Mais dia menos dia iria acabar internado. As pessoas já começavam a falar abertamente. A senhorita sabia que ele pretendia fazer um novo testamento pelo qual a senhorita só entraria na posse da herança se se casasse com Mr. Trent. Ela deixou escapar um grito. Que absurdo! Seja como for, tenho certeza de que tal condição poderia ser anulada nos tribunais. Não se pode obrigar ninguém a se casar com esta ou aquela pessoa. Mas se ele chegasse mesmo a assinar o testamento, a senhorita teria obedecido sua vontade. Eu, eu! Ruth interrompeu-se. Por dois ou três minutos ela permaneceu sentada com ar irresoluto, olhando a ponta de seus próprios pés. Um pedacinho de lama desprendeu-se do salto de um dos sapatos e caiu no tapete. De repente ela levantou-se e disse. Esperem! Ela saiu quase correndo e voltou em seguida, com o capitão Lake a seu lado. Tínhamos que contar a verdade mais cedo ou mais tarde anunciou. É melhor desermos tudo agora. John e eu nos casamos em Londres, há três semanas. Capítulo 10 Dos dois, o capitão Lake era quem parecia mais embaraçado. É uma grande surpresa, Miss Chevenix Gore, ou melhor, Mistress Lake disse o Major Riddle. Ninguém sabia do casamento. Não? Nós mantivemos segredo, embora John não gostasse muito disso. Lake disse, gaguejando um pouco. Eu, eu sei que foi um procedimento estranho. Sei que deveria ter ido direto a Sargervas. Ruth interrompeu. E ter lhe dito que queria casar com sua filha, com o que ele o pôria fora a pontapés, criando um escândalo dentro de casa e provavelmente me deserdando. Grande consolo seria saber que tínhamos agido direito. Acredite-me, foi o melhor caminho. Se uma coisa está feita, está feita. Ainda haveria uma discussão, mas ele acabaria se dando por vencido. Mesmo assim Lake não parecia muito convencido. Poirot perguntou. Quando a senhorita pretendia dar a notícia a Sargervas. Ruth respondeu. Eu estava preparando o terreno. Ele tinha andado desconfiado de alguma coisa entre John e eu, por isto fingi interesse em Godfrey. Assim a notícia de meu casamento com John para ele acabaria sendo um alívio. Mas a senhorita não contou a ninguém sobre o casamento. Bem, no fim acabei contando a Wanda. Eu queria tê-la do meu lado. E ela ficou de seu lado. Sim? O senhor compreende, ela não gostava muito da ideia do meu casamento com Hugo, acho que porque éramos parentes. Ela achava que a família era tão duida que nossos filhos não poderiam ser normais. Mas era exagero de Wanda, porque eu sou apenas filha adotiva, embora acredite que meus pais sejam primos longínquos do velho. A senhorita tem certeza de que Sargervas não suspeitava de nada. Tenho. Poirot interveio. Isto é verdade, capitão Lake. O senhor tem certeza que o assunto não foi mencionado em sua conversa desta tarde com Sargervas. Posso garantir-lhe que não foi. Por que, capitão Lake, fomos informados de que Sargervas estava extremamente preocupado hoje à tarde, depois que o senhor saiu, e que uma ou duas vezes ele falou em desonra da família. Não tocamos no assunto, repetiu Lake, muito branco. Essa foi a última vez que o senhor viu Sargervas. Sim, já lhe disse isto. Onde estava o senhor às oito e oito desta noite? Onde estava? Em minha casa, a quase um quilômetro daqui? O senhor não veio a esta casa ou não esteve perto dela a essa hora? Não? Poirot voltou-se para a moça. E a senhorita, onde estava quando seu pai se suicidou? No jardim. No jardim. E a senhorita ouviu o tiro. Sim, mas pensei que fosse alguém caçando coelhos, embora o barulho realmente tivesse me parecido muito perto. Que caminho a senhorita usou para voltar para dentro de casa? Eu entrei por esta porta envidraçada. Ruth indicou com a cabeça uma porta-janela atrás dela. Havia alguém aqui? Não? Mas Hugo, Susan e Miss Ligard entraram quase a seguir, vindos do hall. Falavam de tiros, crimes e coisas assim. Compreendo, disse Poirot. Sim, creio que agora compreendo. O major Hidal disse um pouco hesitante. Bem, nós, muito obrigado. Creio que é tudo por enquanto. Ruth e seu marido saíram da sala. Que diabo? Começou o major Hidal. Este negócio cada vez fica mais complicado. Poirot concordou. Ele apanhará o fragmento de lama que se destacara do sapato de Ruth e o observava pensativamente na mão. É como o espelho partido na parede respondeu. O espelho do morto? Cada fato que descobrimos nos mostra um ângulo diferente do morto. É como uma imagem refletida sob os mais diversos pontos de vista. Mas muito em breve vamos ter um quadro completo. Ele levantou-se e jogou o pedacinho de lama na cesta de papéis. Vou dizer-lhe uma coisa, meu amigo. A chave do mistério está no espelho. Vá ao escritório e olhe você mesmo, se você não me acredita. O major Hidal respondeu decididamente. Se é assassinato você é quem tem que provar. Na minha opinião, já falei, é suicídio. Você ouviu o que a moça disse sobre um antigo procurador enganando Sarguervas. Aposto como Lake inventou aquela história para encobrir suas próprias falcatruas. Provavelmente ele é quem estava roubando Sarguervas. O velho desconfiou e mandou chamá-lo porque não sabia ainda a que ponto as coisas entre Lake e Ruth tinham chegado. Então, hoje a tarde Lake lhe disse que tinham se casado. A notícia foi a última gota para Sarguervas. Agora era tarde demais para qualquer coisa. Ele procurou uma saída para sua vergonha. Seu cérebro, que normalmente já não funcionava muito bem, perdeu de todo a razão. Na minha opinião é o que aconteceu. O que você tem a dizer contra a minha teoria? Poirot interrompeu de súbito seu passeio pela sala. O que eu tenho a dizer? Isto, não tenho nada a dizer contra a sua teoria, mas ela é uma teoria que não vai muito longe. Há certas coisas que ela não leva em conta. Como por exemplo, As discrepâncias no comportamento de Sarguervas hoje, o achado da lapiseira do Coronel Berry, o depoimento de Miss Cardwell, que é muito importante, o que Miss Ligard disse sobre a ordem em que as pessoas chegaram para o jantar, a posição da cadeira de Sarguervas quando seu corpo foi encontrado, o saco de papel que tinha laranjas e, finalmente, a pista muito importante do espelho partido. O Major Lida olhou-o fixamente. Você vai querer me dizer que toda esta Michordia faz sentido? Poirot respondeu suavemente. Espero fazer com que ela tenha sentido. Amanhã Capítulo 11 Na manhã seguinte Poirot acordou logo depois do nascer do sol. Tinham lhe dado um quarto na parte leste da casa. Levantando-se da cama ele abriu as cortinas e certificou-se de que a manhã era bonita e o sol já havia nascido. Assim satisfeito, começou a vestir-se com a meticulosidade habitual, acabando por envergar um grosso sobretudo e enrolar um cachecol no pescoço. Em seguida, esgueirou-se pé ante pé de seu quarto, dirigindo-se à sala de visitas no andar térreo. Abriu a porta-janela sem ruído e saiu para o jardim. O sol ainda mal aparecia e havia uma névoa no ar, a névoa que em geral prescida um dia bonito. Hercule Poirot seguiu pela rua calçada ao redor da casa até chegar ao escritório de Sarguervas, onde parou e examinou a cena. Logo fora da porta-janela havia uma faixa de grama que corria paralelamente à casa e, em frente a ela, um largo canteiro com plantas e flores. As margaridas ainda estavam bonitas, apesar do começo do outono. Em frente ao canteiro estava o caminho lajeado em que Poirot se encontrara. Um caminho de grama atravessava o canteiro, correndo do passeio onde se achava Poirot a faixa gramada logo contigo à casa. Poirot examinou-o com cuidado mas acabou por balançar a cabeça. A seguir, concentrou-se no canteiro dos dois lados do caminho de grama. Sua cabeça balançou vagarosamente. No canteiro à direita havia pegadas claramente visíveis na terra macia. Poirot olhava as pegadas, franzindo a testa, quando ouviu um ruído e ergueu a cabeça vivamente. Alguém abrirá uma janela logo acima dele. Poirot viu surgirem uns cabelos ruivos e, emoldurados por eles, o rosto inteligente de Susan Cardwell. Que diabo o senhor está fazendo aí tão cedo, Messier Poirot? Alguma investigação? Poirot curvou-se com impecável correção. Bom dia, mademoiselle. Sim, a senhorita tem razão. A senhorita vê agora um detetive, um grande detetive, melhor dizendo, no ato de detetar. Susan curvou a cabeça, como impressionada pela retumbante afirmação. Prefiro lembrar disto em minhas memórias, observou. Devo descer e ajudá-lo. Ficaria encantado. Quando ouvi barulho aí embaixo pensei que fosse um ladrão. Como é que o senhor saiu para o jardim? Pela sala de visitas. Estarei aí dentro de um minuto. Ela foi extraordinariamente pontual. Poirot parecia conservar-se na mesma posição em que ela o deixara. A senhorita costuma acordar cedo assim. Não consegui dormir direito. Estava começando a sentir aquele desespero que acomete a gente quando dão as cinco horas e ainda não pudemos dormir. Não é tão cedo assim. Se não é parece. Mas então, meu super detetive, o que devemos investigar? É só observar, mademoiselle. Pegadas. E daí? Quatro pegadas continuou Poirot. Preste atenção, vou mostrar-lhe direito. Duas indo para o escritório, duas saindo dele. De quem são? Do jardineiro. Mademoiselle, mademoiselle. Estas pegadas foram deixadas pelos sapatos delicados de uma mulher. Pisei aqui ao lado na terra para convencer-se. Susan hesitou um pouco mas finalmente pisou com grande cautela no lugar indicado por Poirot. Ela estava usando chinelos marrons de salto alto. A senhorita vê, quase do mesmo tamanho. Mas apenas quase. Estas outras pegadas foram feitas por pés mais compridos que os seus. Talvez os de Miss Chevenix-Gore, ou de Miss Ligard, ou talvez mesmo de Lady Chevenix-Gore. De Lady Chevenix-Gore não. Ela tem pés bem pequenos. Não sei como, mas antigamente todas as mulheres pareciam ter pés pequenos. E Miss Ligard usa sapatos de salto baixo. Então estas pegadas são de Miss Chevenix-Gore. Ah, sim. Agora me lembro. Ela me disse que esteve no jardim ontem à noite. Poirot e Susan voltaram à casa pelo caminho que tinham vindo. — Ainda estamos investigando. Perguntou Susan. — Sim. Agora vamos ao escritório de Sarguervas. Poirot foi na frente, com Susan Cardo e ela segui-lo. A porta arrombada ainda pendia das dobradiças. O aposento conservava-se da mesma forma em que fora deixado na véspera. Poirot abriu as cortinas, deixando entrar a luz do dia. Ele permaneceu calado um momento ou dois, depois perguntou à moça. — Presumo que a senhorita não tenha tido grande experiência com ladrões. Susan sacudiu a cabeça, desalentada. — Temo que não, Messier Poirot. O delegado também parece ter poucos ladrões entre seus amigos. Seus contatos com o mundo do crime se desenvolvem numa base estritamente oficial. Mas comigo é diferente. — Tive certa vez uma conversa muito agradável com um ladrão, que me contou algo extremamente interessante a respeito dessas portas envidraçadas, um truque que pode ser feito com o trinco se este não se acha emperrado. Enquanto falava, Poirot girou a maçaneta. A lingueta se ergueu, deixando o buraco no chão, e Poirot pôde puxar as duas folhas da porta em sua direção. Tendo-as aberto, fechou-as novamente, nas sem girar a maçaneta, de modo que a lingueta permaneceu no ar. Depois de um instante Poirot deu uma pancada seca à meia altura da porta. O impacto fez a lingueta cair no encaixe. A maçaneta girou por si mesma. — Compreende onde eu quero chegar, mademoiselle? — Creio que sim. Susan tinha empalidecido. — A porta está fechada. É impossível entrar no escritório, mas é possível sair dele, fechar a porta por fora e vibrar-lhe um golpe que faz a lingueta cair no encaixe. A porta está então trancada e qualquer pessoa acreditaria que foi trancada pelo lado de dentro. — E foi isto o que aconteceu ontem à noite? Perguntou Susan, com voz trêmula. — Acho que sim, mademoiselle. Susan gritou. — Não acredito. — Não é possível. Poirot não respondeu. Ele dirigiu-se à lareira e virou-se de novo para a moça. — Preciso da senhorita como testemunha. — Já tenho uma testemunha, Mr. Trent. Ele me viu encontrar este pedacinho de vidro ontem à noite e conversamos a respeito. Deixei o vidro no mesmo lugar, para a polícia apanhá-lo. Cheguei mesmo a dizer ao delegado que o espelho partido era uma pista importante, mas ele não me deu ouvidos. — Agora quero que a senhorita testemunhe que estou colocando este pedacinho de vidro em um envelope. E eu escrevo no envelope, assim. — E depois o colo. — A senhorita está observando tudo. — Sim, mas não sei o que o senhor quer dizer. Poirot caminhou até a outra extremidade do escritório. De lá ele olhou na direção da escrivaninha e do espelho partido por trás dela. O que eu quero dizer, mademoiselle, é que se a senhorita estivesse aqui de pé ontem à noite, olhando na direção daquele espelho, a senhorita poderia ter visto nele um crime sendo cometido. CAPÍTULO 12 Talvez pela primeira vez na vida, Ruth Chevenix Gore, agora Ruth Lake, desceu na hora para o café da manhã. Hercule Poirot estava no hall e conduziu-a a um canto antes que ela entrasse na sala de jantar. — Tenho uma pergunta a lhe fazer, madame. — Pois não. A senhora foi ao jardim ontem à noite. A senhora pisou no canteiro de flores fora do escritório de Sarguervas. Ruth olhou-o fixamente. — Sim, duas vezes. — Ah, duas vezes. — Como duas vezes? — Da primeira vez eu estava apanhando umas margaridas. Isto foi mais ou menos às sete horas. — Não lhe parece uma hora estranha para apanhar margaridas. Realmente era, mas depois do chavanda disse-me que as flores que eu apanhara de manhã para a mesa de jantar não estavam bonitas. Por isto fui apanhar outras. — Quer dizer que sua mãe pediu-lhe para apanhar flores mais frescas? — Sim. Eu fui apanhá-las pouco antes das sete. — Eu as tirei daquele canteiro justamente porque ele fica num lugar escondido e assim não estragaria o jardim. — Está certo? — Mas e a segunda vez? — Foi pouco antes do jantar? — Eu tinha derramado um pouco de creme no meu vestido, aqui perto do ombro. — Eu não queria trocar de roupa e nenhuma de minhas flores artificiais combinava com o que eu estava usando. Mas lembrei-me de ter visto uma rosa, que ainda florescia apesar do outono, enquanto eu colhia as margaridas, então voltei ao canteiro para colhê-la e prendê-la em meu ombro. — Poirot sacudiu a cabeça vagarosamente. — Sim, lembrou-me que a senhora usava uma rosa ontem à noite. — A que horas a senhora a acolheu? — Não me lembro exatamente. — Mas é essencial que a senhora se lembre. — Faça um esforço. — Ruth franziu a testa, deu uma rápida mirada em Poirot e desviou o olhar. — Não posso lhe dizer exatamente. — Deve ter sido, ah, sim, deve ter sido mais ou menos uns cinco minutos depois das oito. Foi quando eu estava de volta ao redor da casa que ouvi o gongo e em seguida aquele estranho barulho. Eu estava com pressa porque pensei que o gongo fosse o primeiro e não o segundo. — Ah, a senhora pensou isso, e a senhora não tentou abrir a porta do escritório que dava para o jardim enquanto a senhora estava colhendo sua rosa. — Para dizer a verdade, tentei. Pensei que ela pudesse estar aberta e o caminho de volta seria mais curto. Mas a porta estava trancada. — Então tudo está explicado. — Dou-lhe meus parabéns, madame. Ela olhou com um ar surpreso. — O que o senhor quer dizer? — Que a senhora tem uma explicação para tudo, para a lama em seus sapatos, para suas pegadas no canteiro, para suas impressões digitais do lado de fora da porta. Tudo muito conveniente. Antes que Ruth pudesse responder, Miss Ligard havia descido as escadas quase correndo. Seu rosto estava afogueado e ela parecia um pouco alarmada de ver Ruth e Poirot juntos. — Desculpem — me falou. — Há algum problema? Ruth respondeu furiosa. — Acho que Messier Poirot enlouqueceu. E deixou-os, entrando na sala de jantar. Miss Ligard voltou-se para Poirot com uma expressão surpresa. Ele sacudiu a cabeça. — Vou explicar tudo depois do café. Gostaria que todos se reunissem às dez horas no escritório de Sarguervas. Entrando na sala, Poirot repetiu seu pedido. Susan Cardoel mirou-o de relance e depois olhou Ruth. Hugo Trent perguntou, por quê? Mas calou-se ao receber uma rápida cotovelada da namorada. Ao terminar seu café, Poirot levantou-se e caminhou em direção à porta. Lá chegando, voltou-se, tirou do bolso um relógio grande e fora da moda, e anunciou. — Faltam cinco para as dez. As dez em ponto, no escritório. Poirot olhou em redor. Um grupo de rostos olhava-o com grande interesse. Todos estavam lá, com uma única exceção, e dentro de segundos aquela exceção também entrou no escritório. Lady Chevenix Gore chegou quase sem fazer ruído. Ela parecia pálida e cansada. Poirot ofereceu-lhe uma cadeira e ela se sentou. Ao fazer isto, olhou o espelho partido na parede, estremeceu, e virou um pouco a cadeira, de modo a olhar em outra direção. — Guervas ainda está aqui — comunicou em voz calma. — Pobre Guervas, seu espírito em breve será libertado. Poirot pegarriou e anunciou. — Chamei-os aqui para ouvir os fatos verdadeiros sobre o suicídio de Sarguervas. — Foi o destino — disse Lady Chevenix Gore. — Guervas era forte, mas seu destino era mais. O coronel Barry moveu-se um pouco para a frente. — Minha pobre Wanda! — Ela! Sorriu e estendeu-lhe a mão. Ele segurou-a. Lady Chevenix Gore disse baixinho. — Você é tão bom, Ned! Ruth interrompeu asperamente. — Devemos acreditar, Messie Poirot, que o senhor descobriu sem possibilidade de erro a causa do suicídio de meu pai. Poirot balançou a cabeça. — Não, madame! — Então para que tanta ensinação? Poirot respondeu suavemente. — Não descobri a causa do suicídio de Sarguervas Chevenix Gore porque Sarguervas Chevenix Gore não se suicidou. Ele não se matou. Foi assassinado. — Assassinado! Diversas vozes ecoaram a palavra. Rostos perplexos voltavam-se na direção de Poirot. Lady Chevenix Gore ergueu os olhos, disse assassinado. — Não, e balançou a cabeça vagarosamente. — O senhor diz assassinado. Era Hugo quem falava agora. É impossível. Não havia ninguém no escritório quando entramos. A porta que dá para o jardim estava fechada por dentro. A do corredor estava trancada, com a chave no bolso de meu tio. Ele não pode ter sido assassinado. Mas foi. E o assassino saiu pelo buraco da fechadura. Ou pela chaminé? Perguntou o coronel Beres ceticamente. O assassino saiu pela porta do jardim e anunciou Poirot. Vou mostrar-lhes como. Ele fez-lhes nova exibição com o trinco. Compreendem agora. Foi assim que o assassino saiu. Desde o começo achei impossível que Sargervas tivesse se suicidado. Ele tinha uma grande egomênia e homens assim não se matam. E havia mais continuou Poirot. Aparentemente, pouco antes de sua morte, Sargervas tinha sentado à escrivaninha, rabiscado a palavra desculpem num pedaço de papel e então dado um tiro na cabeça. Mas antes disto, por alguma estranha razão, ele tinha mudado a posição da cadeira, girando-a de forma que ela estava agora de lado em relação à mesa. Por quê? Devia haver algum motivo. Comecei a compreender melhor quando encontrei um pequenino pedaço de vidro grudado à base de uma pesada estatueta de bronze. Então perguntei a mim mesmo, continuou Poirot, como um pedaço de vidro veio parar aqui. E a resposta me pareceu bem óbvia. O espelho tinha sido quebrado não por uma bala, mas pela estatueta. O espelho tinha sido quebrado deliberadamente. Mas por quê? Voltei à escrivaninha, olhei a cadeira. Sim, era claro. Tudo estava errado. Nenhum suicida iria girar a cadeira, inclinar-se sobre sua borda e só então disparar um tiro na cabeça. Tudo não passava de uma ensinação, pois não tinha havido suicídio. E então surgiu outra coisa muito importante. O depoimento de Miss Cardwell Miss Cardwell disse que desceu correndo as escadas ontem à noite porque pensou que tinha ouvido o segundo gongo. O que quer dizer que ela antes julgava ter ouvido um primeiro. Agora, prestem atenção. Se Sarguervas estivesse sentado à sua escrivaninha em posição normal, onde teria ido a bala. Voando em linha reta ela sairia pela porta, se a porta estivesse aberta, e atingiria o gongo. Vocês percebem a importância do depoimento de Miss Cardwell. Ninguém mais ouviu aquele primeiro gongo, mas o seu quarto se encontra exatamente sobre este escritório e sua posição era ideal para ouvi-lo. Não havia portanto possibilidade alguma de suicídio. Um homem morto não pode levantar-se, fechar a porta, trancá-la e sentar-se novamente. Havia mais alguém no escritório e, portanto, não se trata de suicídio e sim de assassinato. Alguém cuja presença parecia natural a Sarguervas estava a seu lado, falando com ele. É provável que Sarguervas estivesse concentrado em alguma coisa que estivesse escrevendo. O assassino aponta o revólver para sua cabeça e dispara. O crime está cometido. É preciso disfarçá-lo. O assassino coloca luvas, fecha a porta e coloca a chave no bolso de Sarguervas. Mas suponhamos que alguém tivesse ouvido o barulho do gongo. Seria fácil compreender assim que a porta estava aberta, não fechada. Então a cadeira é posta em outra posição, o corpo cuidadosamente ajeitado, os dedos comprimidos firmemente no revólver, o espelho deliberadamente despedaçado. A seguir o assassino sai pela porta-janela, vibra-lhe um golpe por fora e sai pisando não na grama, mas no canteiro, onde seria mais fácil desmanchar as pegadas com um lancinho, a seguir contorna a casa e entra na sala de visitas. Poirot fez uma pausa e continuou. Há apenas uma pessoa que estava no jardim quando o tiro foi disparado. Esta mesma pessoa deixou suas pegadas no canteiro e suas impressões digitais do lado de fora da porta do jardim. Ele moveu-se em direção a Ruth. E havia um motivo, não havia. Seu pai tinha descoberto a verdade sobre seu casamento secreto. Ele estava se preparando para deserdá-la. É mentira, gritou Ruth numa voz cheia de desprezo. Não há uma palavra de verdade em sua história. É mentira do começo ao fim. As provas contra a senhora são muito fortes. Pode ser que um júri acredite em sua inocência. Pode ser que não. Ela não precisará enfrentar um júri. Os outros se voltaram, espantados. Miss Ligard estava de pé, com o rosto desfigurado. Ela tremia dos pés à cabeça. Eu o matei. Eu confesso tudo. Eu tinha meus motivos e só estava esperando uma oportunidade. Messie Poirot está certo. Eu o segui ao escritório, já com a pistola, que tinha tirado antes da gaveta. Eu coloquei-me de pé a seu lado, falando sobre o livro, e disparei o tiro. Foi logo depois das oito horas. A bala atingiu o gongo. Eu nunca imaginara que ela ia atravessar sua cabeça daquele jeito. Não havia tempo de sair e procurar por ela. Assim, tranquei a porta e coloquei a chave no seu bolso. Depois direi a cadeira, quebrei o espelho e, depois de escrever desculpem em letra de imprensa, saí pela porta do jardim como Messie Poirot disse. Eu pisei no canteiro, mas desmanchei minhas pegadas com um ansinho que já tinha deixado ali. Então voltei à sala de visitas, onde tinha deixado a porta que dá para o jardim aberta. Não sabia que Ruth também tinha saído por ali. Ela deve ter dado a volta pela frente da casa enquanto eu ia pelos fundos, pois precisava pôr o ansinho no depósito de ferramentas. Esperei na sala de visitas até que ouvi passos descendo as escadas e Snell caminhando para o gongo. Então, ela voltou-se para Poirot. O senhor não sabe o que eu fiz então? Sim, sei. Encontrei o saco de papel na cesta. Foi uma ideia muito engenhosa. A senhora simplesmente repetiu um truque que as crianças adoram, encheu o saco de ar e o estourou. Fez um barulho satisfatório. Depois a senhora atirou o saco na cesta e foi para o hall. A senhora acabara de estabelecer a hora do suicídio e um álibi para si mesma. Mas havia ainda uma coisa que a preocupava a bala que a senhora não tivera tempo de apanhar. Ela devia estar perto do gongo. Era indispensável porém que fosse encontrada no escritório, perto do espelho. Só não sei quando lhe ocorreu a ideia de lançar mão da lapiseira do coronel Berry. Foi naquela hora mesmo disse Miss Ligard. Quando todos entramos na sala de visitas, vindos do hall. Fiquei surpresa ao ver Ruth lá e compreendi que ela deveria ter vindo do jardim. Então vi a lapiseira do coronel Berry sobre a mesa de bridge e disfarçadamente a coloquei em minha bolsa. Se alguém mais tarde me visse apanhar a bala, eu poderia fingir que era a lapiseira. Mas na verdade não pensei que alguém tivesse me visto apanhando a bala. Quando todas olhavam o corpo eu deixei-a cair perto do espelho. Quando o senhor disse que me vira pegando alguma coisa no chão fiquei contente por ter pensado na lapiseira. Sim, a senhora foi muito astuta. A lapiseira me confundiu por completo. Eu temia que alguém tivesse ouvido o verdadeiro tiro, mas sabia também que todos estavam se vestindo para o jantar e que os criados estariam em suas dependências. A única que poderia ouvi-lo seria Miss Cardwell mas ela provavelmente pensaria tratar-se de um cano de descarga. Mesmo assim ela apenas ouviu o impacto da bala no gongo, pensando que fosse a primeira chamada para o jantar. Pensei, pensei que tudo tivesse corrido à perfeição. Mr. Forbes disse com sua voz precisa. É uma confissão extraordinária. Parece não haver motivos. Miss Ligard interrompeu-o. Havia um motivo. E a seguir? Vamos, chamem a polícia. O que estão esperando? Poirot interveio. Vocês se incomodam de sair do escritório. Mr. Forbes, chame o Major Riddell, por favor. Eu ficarei aqui até sua chegada. Vagarosamente, um por um, os demais saíram da sala. Atônitos ainda, sem compreender, davam olhares de esguelha à pequena mulher que permanecia de pé, quase orgulhosa, com seu cabelo grisalho cuidadosamente repartido. Ruth foi a última a sair. Ela hesitou ainda na porta. Não compreendo disse por fim, num tom de voz ainda irritado, como quem acusa Poirot. Ainda há pouco o senhor acreditava que eu tivesse matado meu pai. Não, não disse Poirot, balançando a cabeça. Nunca acreditei nisto. Ruth saiu. Poirot ficou só com a impertigada Miss Ligard, a aparentemente tranquila senhorita de meia-idade que acabara de confessar um crime a sangue frio. Não concordou Miss Ligard. O senhor não acreditava que ela tivesse cometido o crime. O senhor acusou-a para fazer-me confessar, não? Poirot assentiu. Enquanto esperamos continuou Miss Ligard em tom coloquial, bem que o senhor poderia dizer-me o que o levou a suspeitar de mim. Diversas coisas. Em primeiro lugar, sua descrição de Sargervas. Um homem orgulhoso como ele jamais se referiria em termos pejorativos a seu sobrinho na presença de uma estranha, especialmente alguém como a senhora que, afinal de contas, era sua empregada. A senhora procurava fortalecer a hipótese do suicídio. A senhora também se esforçou demais ao tentar me convencer que a causa do suicídio foi uma desonra relacionada com Hugo Trent. Este era outro fato que Sargervas jamais admitiria para um subordinado. Havia ainda o objeto que a senhora apanhou no hall e o fato de que, ao me dizer que Ruth entrara na sala de visitas, omitiu o detalhe de que fora pela porta do jardim. E finalmente eu encontrei o saco de compras, algo que dificilmente se poderia esperar encontrar na sala de visitas de uma mansão como o Amborog Close. A senhora era a única pessoa que estava na sala de visitas quando o tiro foi ouvido. O saco de papel é um truque tipicamente feminino, digamos assim, um truque doméstico. Tudo se ajustava. A tentativa de lançar suspeitas sobre Hugo e afastá-la de Hugo, o mecanismo do crime, e até seu motivo. Miss Ligard estremeceu. O senhor conhece o motivo? Creio que sim. O motivo do crime foi a felicidade de Ruth. Acho que a senhora sabia ou desconfiava do que havia entre ela e John Lake. E como tinha acesso aos papéis de Sarguervas, leu o rascunho de seu Novo Testamento, que deserdava Ruth, a não ser que ela se casasse com Hugo Trente. Isto levou-a a decidir-se a fazer justiça com suas próprias mãos. Quando ele escreveu chamando-me a esta casa a senhora achou a oportunidade ideal, pois poderia fingir depois, como fingiu, que ele estava extremamente preocupado com algum problema familiar envolvendo Hugo Trente. Nunca saberei o que levou Sarguervas a me escrever em primeiro lugar. Provavelmente alguma suspeita vaga de que estava sendo roubado por Barros ou por Lake. Mas tenho certeza de que quem me mandou o telegrama foi a senhora, preparando o cenário para dizer depois que Sarguervas se referirá à minha chegada com um tarde demais. Miss Ligard disse arrebatadamente. Gervas Chevenix-Gori era um tirano, um snob e um convencido. Eu não iria permitir que ele arruinasse a felicidade de Ruth. Poirot disse suavemente. Ruth é sua filha, não? Sim. Ela é minha filha. Eu nunca deixei de pensar nela. Quando soube que Sarguervas Chevenix-Gori procurava alguém que o ajudasse a escrever a história de sua família, aproveitei a oportunidade. Eu queria ver minha filha e sabia que Lady Chevenix-Gori não me reconheceria. Ela não me via há muito tempo e naquela época eu era jovem e bonita. Mesmo meu nome tinha sido mudado. Além do mais, Lady Chevenix-Gori é muito distraída para gravar o rosto de alguém durante tanto tempo. Eu gostava dela, mas odiava a família Chevenix-Gori, que tinha me tratado como se eu fosse uma intocável. E agora Guervas queria arruinar a vida de Ruth com seu orgulho e seu esnobismo. Mas eu estava decidida a fazer Ruth feliz. E ela será feliz, se nunca lhe contarem a meu respeito. Era um apelo, não uma afirmação. Poirot curvou-se. Não direi nada a ninguém. Miss Ligard respondeu serenamente. Obrigada. Mais tarde, depois que a polícia já saíra com Miss Ligard, Poirot encontrou Ruth Lake com o marido no jardim. Ela disse em tom desafiador. O senhor pensava mesmo que eu tivesse matado meu pai, Messie Poirot. Madame, eu sabia que a senhora não poderia ter matado seu pai, por causa das margaridas. As margaridas. Não compreendo. Madame, havia apenas quatro pegadas no canteiro. Mas deveria haver muitas mais, pois a senhora estivera lá colhendo flores. O que significa que entre sua primeira e sua segunda visita, alguém havia desmanchado todas as pegadas. Isto só podia ter sido feito pelo assassino e, como suas pegadas da segunda visita não tinham sido removidas, a senhora não era a criminosa. Sua inocência estava automaticamente estabelecida. O rosto de Ruth se iluminou. Ah, compreendo agora. O senhor sabe, talvez seja horrível o que vou dizer, mas sinto pena daquela pobre mulher. Afinal de contas ela preferiu confessar a me ver presa, ou pelo menos ela pensava que eu poderia ser presa. Ela agiu de uma maneira muito, muito nobre. Não me agrada a ideia de vê-la submetida a um julgamento por crime de morte. Poirot respondeu. Não se aflija. Ela não chegará a ser julgada. O médico acaba de me dizer que ela tem um sério problema cardíaco e não viverá mais que algumas semanas. É melhor assim, disse Ruth. E concluiu, enquanto pegava uma flor e a acariciava de encontro ao rosto. Pobre mulher. Por que terá ela feito aquilo? Triângulo de Ruth. Capítulo 1 Hercule Poirot estava sentado na areia branca e olhava ao longe o mar azul. Ele estava cuidadosamente vestido num terno branco de flanela e sua cabeça se encontrava bem protegida por um grande chapéu panamá. Poirot pertencia à geração antiquada que acreditava no máximo possível de proteção contra o sol. Miss Pamela Lyell, que sentava-se a seu lado e falava sem cessar, representava a moderna escola de pensamento, pois usava o mínimo possível de pano sobre o corpo queimado de sol. De vez em quando ela se interrompia para se untar um pouco mais com um vidro de óleo colocado a seu lado, na areia. Do outro lado de Miss Pamela Lyell, sua grande amiga, Miss Sarah Blake, estava deitada de bruxos numa espalhafatosa toalha listrada. O bronzeado de Miss Blake era absolutamente perfeito, o que levava sua amiga a dardejar-lhe de tempos em tempos olhares invejosos. Eu ainda estou cheia de manchas queixou-se ela tristonha. Messie Poirot, será que o senhor se incomodaria de passar um pouco de óleo aqui no ombro, onde não consigo alcançar? Messie Poirot atendeu-a e depois limpou cuidadosamente a mão em seu lenço. Miss Lyell, cujos principais interesses na vida eram o estudo da espécie humana ao seu redor e o som de sua própria voz, continuou a falar. Eu estava com a razão sobre aquela mulher, aquela no modelo Chanel. Ela é Valentine Deckers, quer dizer, Chantry. Eu a reconheci logo. Ela é linda, não? É fácil entender por que tanta gente se apaixona por ela. Ela obviamente não espera deles outra atitude, o que é metade da batalha ganha. Aquele outro casal que chegou ontem são os Gold. Ele é muito bem apanhado. Estão em lua de mel? Perguntou Sarah numa voz abafada. Miss Lyell sacudiu a cabeça com ar experiente. Não? As roupas dela não são tão novas assim. Sempre posso dizer quando uma moça está em lua de mel. O senhor não acha que a coisa mais fascinante do mundo é observar as pessoas, Messie Poirot, e descobrir uma porção de coisas sobre elas com o simples fato de analisá-las? Não é só análise, minha querida interrompeu Sarah. Você também faz uma porção de perguntas. Eu ainda nem falei com os Gold e respondeu Miss Lyell com dignidade. E de qualquer jeito não vejo que mal haja na gente se interessar pelos seres humanos. Não há nada mais fascinante que a natureza humana. O senhor não a acha, Messie Poirot. Desta vez Miss Lyell fez uma pausa suficientemente grande para uma resposta de Poirot. Sem tirar os olhos do mar, ele replicou. Sadipend. Pamela escandalizou-se. Oh, Messie Poirot. Não creio que possa haver nada mais interessante, mais, mais imprevisível que os seres humanos. Imprevisível. Não, isto não. Mas eles são imprevisíveis. Quanto mais o senhor pensa que os conhece, mais eles o surpreendem. Poirot balançou a cabeça. Não, não, não é verdade. Raríssimas vezes alguém faz uma coisa que não esteja de nos sã caractere. No fim chega a ser monótono. Discordo completamente do senhor, disse Miss Pamela Lyell. Ela ficou quase um minuto em silêncio antes de voltar ao ataque. Assim que vejo pessoas começo a pensar no que elas são, como são, no que estão pensando, no que estão sentindo. É muito excitante. De jeito algum, discordou Poirot. A natureza humana repete-se com mais frequência do que suspeitamos. O mar tem muito mais variedade. Sarah virou-se para ele e perguntou. O senhor acha que os seres humanos tendem a repetir certas fórmulas de comportamento. Fórmulas estereotipadas. Precisem, disse Poirot, enquanto fazia com o dedo um desenho na areia. O que o senhor está desenhando? Perguntou Pamela com curiosidade. Um triângulo, respondeu Poirot. Mas a atenção da moça já tinha se voltado em outra direção. Olhem aí os chantri anunciou. Uma mulher vinha caminhando pela praia, uma mulher alta, muito consciente de si e de seu corpo. Ela dirigiu-lhes um meio sorriso com um aceno de cabeça e se sentou um pouco adiante, enquanto deixava escorregar dos ombros a saída de praia em tom vermelho e dourado. Seu maiô era branco. Pamela suspirou. Ela não tem um corpo lindo. Mas Poirot estava olhando seu rosto o rosto de uma mulher de 39 anos que desde os 16 era famosa por sua beleza. Como todo mundo, ele sabia muitas coisas de Valentina e Chantri. Ela era famosa por muitas razões por seus caprichos, por sua fortuna, por seus enormes olhos azuis, por suas aventuras matrimoniais e suas aventuras extramatrimoniais. Tinha tido cinco meridos e um número ainda maior de amantes. Já fora casada com um conde italiano, um magnata do aço, norte-americano, um jogador profissional de tênis, um piloto de carros de corrida. Destes quatro, o norte-americano morrera, mas os outros tinham sido displicentemente descartados em processos de divórcio. Seis meses atrás ela se casara pela quinta vez com um comandante da marinha. Era ele quem caminhava atrás dela. Era um tipo moreno, silencioso, com um queixo quadrado e um ar feroz. Tinha algo de um homem de Neanderthal. Ela falou Tony meu querido, minha cigarreira. Ele já a tinha aberto para ela e não só acendeu seu cigarro como ajudou a abaixar as alças do maiô. Ela deitou-se ao sol, com os braços abertos. Ele sentou-se a seu lado, como um animal selvagem que guarda sua presa. Pamela disse, num tom de voz suficientemente baixo para que o casal não a ouvisse. Eles me interessam terrivelmente. Ele parece ser um Brutamontes. Tão caladão, com um ar tão furibundo. Suponho que mulheres como ela gostem de tipos assim. Deve ser como controlar um tigre. Só não sei é quanto tempo este casamento vai demorar. Ela se cansa deles rapidamente. Mas se ela tentar se livrar deste acho que ele vai ser perigoso. Outro casal vinha chegando, timidamente. Eram os recém-chegados da véspera Mr. e Mrs. Douglas Gold, como Miss Lyell sabia por ter inspecionado o livro de registro de hóspedes. O livro especificava não apenas o nome de família como os prénomes e a idade de cada um. Mr. Douglas Cameron Gold tinha 31 anos e Mrs. Marjorie Emma Gold tinha 35 anos de idade. Como já foi dito, o hobby de Miss Lyell era o estudo dos seres humanos. Ao contrário da grande maioria dos ingleses, ela era capaz de falar à primeira vista com estranhos, em vez de deixar passar uma semana antes de insetar os primeiros tímidos esforços, como é o típico hábito britânico. Sendo assim, ao notar o embaraço e a hesitação de Mrs. Gold, ela tomou a iniciativa. Bom dia! Não está uma manhã maravilhosa? Mr. Gold era uma mulher pequena, lembrando de certa forma um camundongo. Não era feia, até pelo contrário, pois tinha traços bem feitos e uma boa pele, mas havia nela um ar de acanhamento e falta de confiança em si mesma que levava as pessoas a lhe darem pouca atenção. Já seu marido era extremamente bem parecido, de um jeito quase teatral, com cabelos louros e crespos, olhos azuis, ombros largos e quadris estreitos. Parecia mais um artista num palco que um homem da vida comum, mas assim que abriu a boca esta impressão desapareceu. Ele era natural, sem afetação, e talvez até meio simplório. Mrs. Gold sorriu agradecida a Pamela e sentou-se perto dela. Como o seu bronzeado está bonito! Eu me sinto terrivelmente branca. Mas dá muito trabalho um bronzeado assim, suspirou Miss Lyell. Fez uma pequena pausa e depois prosseguiu. Vocês são recém-chegados, não? Sim, chegamos ontem à noite. Viemos de navio, pela Vapudê Itália. Vocês nunca tinham vindo a Rudes antes? Não? É uma beleza aqui. Seu marido a partiu. Pena que seja tão longe. Ah, sim, se fosse mais perto da Inglaterra. Com a voz abafada pela toalha, Sarah disse. Aí seria horrível. Já pensaram estas praias cheias de ingleses, sem nem lugar para a gente se mexer. É verdade, respondeu Douglas Gold. É uma maçada que a lira italiana esteja tão por baixo no momento. A conversação prosseguiu alguns minutos ao longo de uma linha estereotipada. Ninguém poderia chamá-la de brilhante. Deitada um pouco adiante na areia, Valentini Chantry subitamente espreguiçou-se e sentou-se, tomando cuidado para não deixar o maiô escorregar sobre o busto. Ela deu um bocejo, um bocejo bem evidente mas ao mesmo tempo gracioso e felino, enquanto olhava ao redor com uma expressão casual. Seus olhos pousaram rapidamente sobre Marjorie Gold e depois fixaram-se com ar pensativo nos cabelos dourados de Douglas Gold. Ela fez um movimento sinuoso e falou numa voz um pouco mais alta do que seria necessário para se comunicar com seu marido. Tony meu amor, este sol não está divino. Eu devo ter sido uma adoradora do sol em outra encarnação, você não acha? O marido limitou-se a uma resposta baixa que os outros não puderam entender, mas Valentini continuou em tom alto e estudado. Será que você pode estender esta toalha melhor para mim, meu amor? Ela tomou cuidados infinitos para ajeitar de novo seu belo corpo sobre a toalha. Douglas Gold olhava-a agora e havia uma expressão de interesse em seu rosto. Mistress Gold observou em tom alegre a Miss Lyell. Que mulher linda! Pamela, que gostava tanto de dar quanto de receber informação, respondeu baixo. Ela é Valentini Chantry, a mesma que já foi Valentini Deckers. Ainda é muito bonita, não? O marido parece doido por ela. Não a deixa sair de perto. Mistress Gold olhou o mar, e então disse. Vamos dar uma nadada, Douglas. A água parece estar ótima. Ele ainda olhava Valentini Chantry e custou um pouco a responder. Finalmente disse, com ar distraído. Nadar? Ah, sim. Ou melhor, daqui a pouco. Marjorie Gold levantou-se e caminhou sozinha para a água. Valentini Chantry virou-se ligeiramente em sua toalha. Seus olhos encontrarão-se com os de Douglas Gold, ela lhe deu um leve sorriso. O pescoço de Mr. Douglas Gold fez-se um pouco vermelho. Valentini Chantry falou. Tony meu bem, me lembrei que preciso de um vidro de creme que eu esqueci em cima da mesa. Será que você se incomoda de apanhá-lo para mim? O comandante pôs-se obedientemente de pé e seguiu rumo ao hotel. Marjorie Gold entrou no mar, chamando. A água está ótima, Douglas. Por que você não vem? Pamela Lyell perguntou-lhe. Você não vai com sua mulher? Ele respondeu com ar vago. Gosto de apanhar um pouco de sol primeiro. Valentini Chantry ergueu a cabeça um instante, como se fosse chamar o marido, mas ele acabara de transpor o jardim do hotel. Só gosto de cair antes de ir embora, explicou Douglas Gold. Mr. Chantry sentou-se novamente e pegou um vidro de óleo de bronzear, mas parecia ter dificuldades com a tampa. Puxa, como está dura disse, enquanto olhava o grupo e continuava. Será que alguém... Poirot ergueu-se como um perfeito cavalheiro, mas Douglas Gold, mais jovem e mais ágil, já tomara a dianteira. Posso ajudá-la? Muito obrigada veio a resposta em tom quase sicciante. Você é muito amável. Sou tão desastrada com estas coisas, sempre acabo apertando em vez de abrir. Ah, você conseguiu. Muito obrigada mesmo. Hercule Poirot sorriu consigo mesmo, depois ergueu-se e começou a caminhar ao longo da praia, na direção oposta. Caminhou lentamente e não chegou a se afastar muito. Estava já voltando, quando Mr. Gold saiu da água e juntou-se a ele. Ela usava uma touca e seu rosto estava radiante. Ela disse, quase sem fôlego. Adoro o mar. E a água hoje está ótima. Poirot pôde ver que ela era uma nadadora entusiasta. Ela acrescentou. Douglas também adora nadar. Às vezes fica horas dentro d'água. Ao ouvir isto Hercule Poirot dirigiu o olhar ao ponto em que aquele nadador fanático, Mr. Douglas Gold, estava sentado, ao lado de Valentini Chantry. Sua mulher continuava. Não sei por que ele não vem. Sua voz tinha uma perplexidade infantil. Poirot continuava a olhar para Valentini Chantry, pensando que muitas outras mulheres já teriam feito perguntas semelhantes à de Mistress Gold. Ao seu lado, esta finalmente deixou escapar uma observação em tom seco. Todos dizem que ela é muito atraente, mas não é o tipo de Douglas. Hercule Poirot não respondeu. Mistress Gold foi nadar outra vez. Afastou-se da praia em braçadas lentas e ritmadas. Podia-se ver que adorava a água. Poirot voltou ao lugar onde estivera sentado. O grupo tinha sido aumentado com a chegada do velho general Barnes, um veterano que aparentemente só apreciava a companhia das jovens. Ele sentara-se entre Pamela e Sarah e tinha travado com a primeira uma animada conversa sobre as fofocas mais recentes. O comandante Chantry já voltara de sua missão e sentara-se do outro lado de Valentini, com uma expressão aborrecida. Valentini agora conversava animadamente com Douglas Gold, voltando-se de vez em quando para o marido, para que ele pudesse seguir o assunto. Ela estava acabando de contar um caso. E o que você acha que ele disse? Pode ter sido apenas um minuto, mas eu jamais me esqueceria da senhora, madame. Não foi, Tony? Acho que foi tão simpático da parte dele. Realmente todos são tão bons comigo, não sei porquê, mas são. Mas eu disse a Tony, você se lembra, querido? Tony, se você quer ser um pouco ciumento, um pouco só, pode começar a ter ciúmes deste carregador. Por que ele era mesmo adorável? Houve uma pausa e Douglas Gold disse. Alguns destes carregadores são ótimos sujeitos. Aquele pelo menos era. Ele se deu a tanto trabalho que você nem imagina, e parecia fazer aquilo só pelo prazer de me ajudar. Douglas Gold disse. Não há nada de estranho nisto. Qualquer um gostaria de ajudá-la. Valentini Chantry exclamou deliciada. Como você é gentil. Você ouviu isto, Tony? O comandante Chantry deixou escapar um rosnado. Sua mulher suspirou. Tony não é de falar muito. É, querido. Sua mão branca acariciou seu cabelo escuro. Na verdade, não sei como ele me tolera. Ele é terrivelmente inteligente e eu passo o tempo todo a tagarelar sobre coisas sem importância. Mas parece que ele não se zanga. Ninguém se zanga comigo, todos me estragam. Não pode me fazer bem. O comandante Chantry dirigiu-se a Douglas Gold. Aquela moça na água é sua mulher. O marido deu-lhe uma olhada de lado. Ele murmurou. Sim? Já está na hora de eu cair também. Valentini murmurou. Mas o sol está tão gostoso, não vá cair já. Tony meu amor, acho que eu não vou cair hoje. Não é bem logo no primeiro dia. Pode me dar um resfriado ou qualquer coisa assim. Mas por que você não vai nadar, meu amor? Mister? Douglas me fará companhia enquanto você nada. Chantry respondeu de mau humor. Não, obrigado. Não vou cair já? Sua mulher parece estar lhe chamando, Gold. Valentini disse. Sua mulher nada muito bem. Tenho certeza que ela deve ser uma destas mulheres terrivelmente eficientes, que faz tudo direito. Elas costumam me dar medo, pois tenho a impressão de que me acham uma débil mental. Sou completamente desastrada com tudo o que faço. Tony, querido, você não me acha uma inútil. Mas novamente o comandante Chantry limitou-se a rosnar algo incompreensível. Sua mulher murmurou afetuosamente. Você é bonzinho demais para dizer que eu sou. Os homens são tão leais, é a qualidade que mais aprecio neles. Os homens são muito mais nobres que as mulheres, pelo menos nunca procuram dizer coisas para ferir a gente. Acho que as mulheres são muito mesquinhas. Sarah Blake rolou sobre si mesma, voltando-se para Poirot, e murmurou entre dentes. Posso lhe dar um exemplo de mesquinharia, dizer que a querida mistress Chantry não é tão perfeita quanto pensa. Na verdade, acho-a uma idiota completa, uma das mulheres mais idiotas que já conheci. Tudo que ela sabe dizer é Tony, querido, e revirar os olhos. Ela deve ter uma cabeça recheada de algodão em vez de cérebro. Poirot ergueu suas expressivas sobrancelhas. Ampeu Severi. Pode me achar mesquinha, se o senhor quiser. Mas esta Chantry é uma boa bisca. Será que não pode deixar nenhum homem sossegado? Seu marido está com uma cara furiosa. Olhando o mar, Poirot observou. Mistress Gold nada bem. É, ela não se incomoda de se molhar, como a maioria de nós. Gostaria de saber se mistress Chantry vai entrar na água alguma vez enquanto estiver aqui. Aposto que não disse o general Barnes roucamente. Ela não vai querer estragar seu maquia-up. Não que ela não seja bonita, mas já está ficando velhinha. Ela está olhando para o senhor, general disse Sara maldosamente. E de qualquer maneira o senhor não tem razão em relação ao maquia-up. Hoje em dia todas nós somos a prova de água e de beijos. Mistress Gold está saindo, anunciou Pamela. As duas querem buscar-la, murmurou Sara. Vamos ver quem vai sair tosqueada. Mistress Gold veio direto ao grupo. Seu corpo era bonito, mas a touca a desfavorecia. Era um modelo apenas prático, sem nenhum atrativo. Você não vem, Douglas? Perguntou já com um tom de impaciência na voz. A água está deliciosa. Vou já. Douglas Gold levantou-se rapidamente, mas antes de ir embora pousou ainda os olhos em Valentine Chantry, que lhe deu um sorriso encantador. Ao vivoar disse ela. Gold e a mulher partiram. Quando eles estavam já suficientemente longe, Pamela disse em voz crítica. Não acho que tenha sido uma atitude muito inteligente. Arrebatar seu marido da presença de outra mulher sempre é má política. Faz você parecer muito possessiva e isto é uma coisa que os meridos odeiam. A senhorita parece conhecer um bocado sobre meridos, Miss Pamela disse o general Barnes. Meridos alheios, não meus. Ah, a diferença é importante. Pode ser, general, mas aprendi uma porção de não faça isto. Para princípio de conversa disse Sarah eu não usaria uma touca como aquela. Mistress Gold me parece uma mulher de bom senso, replicou o general. O senhor tem toda razão, general, replicou Sarah. Mas o senhor deve saber que há um limite para o bom senso de uma mulher. Acho que ela não vai ter tão bom senso assim em matéria de Valentina e Chantri. Ela virou-se e exclamou em voz baixa e excitada. Olhem só a cara do marido. Está furioso. Acho que ele deve ter um temperamento horrível. De fato o comandante Chantri olhava para o casal Gold com um ar ameaçador. Sarah voltou-se para Poirot. E então? O que o senhor me diz de tudo isto? Hercule Poirot não respondeu, mas novamente seu dedo indicador traçou um desenho na areia. O mesmo desenho, um triângulo. O eterno triângulo comentou Sarah com ar meditativo. É capaz de o senhor ter razão. E se for assim, vamos ter muito de que nos ocupar nos próximos dias. CAPÍTULO 2 Messie Hercule Poirot estava desapontado com Rudes. Ele viera à ilha acima de tudo para um descanso, pois tinham lhe dito que em fins de outubro Rudes estaria praticamente deserta. E isto era verdade. Os únicos hóspedes no hotel eram os Chantri, os Gold, Pamela, Sarah, o general, ele próprio e dois casais italianos. Mas Hercule Poirot queria sobretudo um descanso de suas investigações criminais, e seu inteligente cérebro já perceberá dentro daquele pequeno grupo sinais evidentes de que isto não lhe seria possível. Deve ser porque eu vivo vendo crimes por toda parte disse ele com seus botões. Devo estar imaginando coisas. Mas mesmo assim ele não conseguia convencer-se do contrário. Uma manhã ele encontrou Miss Dresgold fazendo um bordado no terraço. Ao aproximar-se, Poirot teve a impressão de perceber, um lenço que era rapidamente removido de cena. Os olhos de Miss Dresgold estavam secos, mas com um brilho suspeito. Seu bom humor também lhe pareceu um pouco forçado. Bom dia, Messie Poirot disse ela com entusiasmo exagerado. Poirot sentiu que era impossível que ela estivesse tão alegre por vê-lo. Pois afinal de contas eles mal se conheciam. E embora Poirot fosse até um pouco convencido no que se referia às suas qualidades profissionais, tinha suficiente modéstia para saber das limitações de seu charme. Bom dia, Madame respondeu ele. Mais outro belo dia. É verdade, não? Mas Douglas e eu sempre temos muita sorte quando estamos de férias. É mesmo? É. Temos muita sorte juntos. O senhor sabe, Messie Poirot, quando vejo tantos casais se divorciando e tanta infelicidade junta é que aprecio melhor minha própria felicidade. Agrada-me saber disto, Madame. Douglas e eu somos tão felizes. Estamos casados há cinco anos, o senhor sabe, e hoje em dia cinco anos é já bastante tempo. Não tenho mesmo dúvidas de que em certos casos deve parecer uma eternidade, Madame comentou Poirot. Mas tenho certeza de que somos mais felizes agora do que quando nos casamos. O senhor sabe, somos feitos um para o outro. Isto representa tudo. É por isto que sinto pena dos que não são felizes. A senhora quer dizer. Estou apenas falando em linhas gerais, Messie Poirot. Ah, compreendo. Mistres Gold pegou um fio de seda, segurou-o contra a luz, examinou-o bem e continuou. A Mistres Chantry, por exemplo. Sim? Que tem a Mistres Chantry? Não creio que ela seja uma mulher muito correta. Talvez a senhora tenha razão. Na verdade, estou certa de que ela não é uma mulher muito correta. Mas, de um certo modo, tenho pena dela. Porque apesar de todo o seu dinheiro e de sua beleza, os dedos de Mistres Gold tremiam e ela não conseguia enfiar a agulha, ela não é o tipo de mulher que consegue ser feliz com um homem. Os homens se cansam depressa de mulheres como ela. O senhor não acha? Eu certamente me cansaria de sua conversação antes que se passasse muito tempo limitou-se Poirot a dizer, com precaução. É exatamente o que quero dizer. Ela tem um certo charme, é inegável. Mistres Gold interrompeu-se, com os lábios trêmulos, enquanto tentava inutilmente continuar seu trabalho. Um observador menos arguto que Poirot já teria notado seu desespero. Ela continuou desconexamente. Os homens são verdadeiras crianças. Acreditam em tudo. Ela vergou-se sobre seu trabalho. O pequeno lenço pôde ser novamente entrevisto. Hercule Poirot achou mais prudente mudar de assunto, e disse A senhora não vai nadar hoje. E seu marido, ele está na praia. Mistres Gold olhou-o, piscou, adotou de novo sua pose quase desafiadoramente alegre e respondeu Não, não vou nadar hoje. Nós tínhamos combinado fazer uma visita às muralhas da Cidade Velha. Mas não sei o que houve, só sei que me perdi deles. Eles foram embora sem me esperar. O pronome por si só já era bastante revelador, mas antes que Poirot pudesse dizer qualquer coisa, o general Barnes apareceu e sentou-se numa cadeira ao lado deles. Bom dia, Mistres Gold. Bom dia, Poirot. Vocês também desertaram hoje. A lista de ausências está grande. Vocês dois e seu marido, Mistres Gold, e Mistres Chantry. E o comandante Chantry? Perguntou Poirot em tom casual. Não, este está na praia. Miss Pamela o tem sob controle, disse o general rindo, enquanto continuava. Mas ela está achando um pouco difícil lidar com ele. É um destes tipos fortes e silenciosos que só encontramos em livros. Marjorie Gold disse, com pequeno estremecimento. Aquele homem me dá um pouco de medo. Parece sempre tão, tão ameaçador. Como se fosse mesmo capaz de cometer uma violência. Ela estremeceu de novo. Acho que no fundo ele sofre de indigestão, disse o general alegremente. A dispepsia é responsável por muitas reputações de melancolia romântica ou loucura furiosa. Marjorie Gold deu um sorriso meramente polido. E onde está aquele seu bom marido? Perguntou o general. Sua resposta veio sem hesitação, numa voz aparentemente alegre e natural. Douglas. Ah, ele e Mistres Chantry foram até a cidade. Acho que foram ver as muralhas da cidade velha. Ah, sim, muito interessante. Da época dos cavaleiros e tudo mais. A senhora deveria ter ido também. Mistres Gold respondeu. Acho que me atrasei um pouco. Ela se levantou de súbito, murmurou uma desculpa e desapareceu no interior do hotel. O general Barnes olhou-a com uma expressão preocupada, sacudindo a cabeça pesarosamente. Uma brava mulherzinha. Vale muito mais que uma boa bisca cujo nome prefiro não mencionar. Ah! Seu marido é um idiota. Não sabe reconhecer o que tem. Ele sacudiu a cabeça novamente e depois também entrou no hotel. Sarah Blake tinha acabado de chegar da praia e ouviu as últimas palavras do general. Fazendo um gesto com a cabeça na direção do guerreiro que batia em retirada, observou enquanto sentava ao lado de Poirot. Brava mulherzinha, brava mulherzinha, brava mulherzinha, brava mulherzinha, os homens estão sempre elogiando as bravas mulherzinhas mal vestidas, mas quando se trata de escolher entre elas e as vigaristas embonecadas, sempre ficam com as últimas. É triste, mas é verdade. — Mademoiselle! — Disse Poirot, abruptamente. — Não estou gostando disto. — O senhor não está. — Eu também não. — Não, vou ser honesta, acho que de uma certa forma estou gostando. — Todos nós temos um lado mal que se diverte com desastres, calamidades públicas e coisas desagradáveis que se passam com nossos amigos. Poirot perguntou. — Onde está o comandante Chantry? — Na praia, sendo dissecado por Pamela e não se mostrando nem um pouco satisfeito com o processo. — Estava com um ar de tormenta quando saí. — Vamos ter tempestade, acredite-me. Poirot murmurou. — Há uma coisa que não compreendo. — Compreender é fácil — disse Sarah. — Saber o que vai acontecer é que é difícil. Poirot balançou a cabeça e continuou. — Como a senhorita diz, é o futuro que me inquieta. — Que forma elegante de definir a questão — respondeu Sarah, e foi para o hotel. Ao entrar, quase esbarrou em Douglas Gold. O jovem chegava com um ar muito satisfeito, mas ao mesmo tempo um pouco culpado. — Ele disse. — Alô, Messie Poirot e acrescentou, um pouco embaraçado. — Estive mostrando as muralhas dos cruzados a Mistres Chantry. Marjorie não quis ir. As sobrancelhas de Poirot ergueram-se ligeiramente, mas mesmo que ele tivesse querido fazer algum comentário não teria tempo, pois Valentini Chantry entrou em seguida, dizendo em voz alta. — Douglas, um gin com angostura para mim. — Preciso de um gin rapidamente. Douglas Gold foi pedir a bebida, enquanto Valentini sentava-se ao lado de Poirot. Parecia extremamente contente. Ela viu seu marido e Pamela caminhando ao encontro do grupo e fez-lhes um aceno, gritando. — Deu uma nadada, meu amor. Não está uma manhã maravilhosa. O comandante Chantry não respondeu. Subiu correndo as escadas, passou por ela sem uma palavra ou olhar e desapareceu a caminho do bar. Seus punhos estavam crispados e mais do que nunca seu aspecto lembrava um gorila. A bela boca de Valentini Chantry ficou aberta, dizendo-o, com uma expressão apalermada. Já o rosto de Pamela mostrava que ela se divertia imensamente. Disfarçando ao máximo seus sentimentos, sentou-se perto de Valentini Chantry e perguntou. — Que tal o passeio? Quando Valentini começou a responder maravilhoso. — Nós? Poirot levantou-se e também dirigiu-se ao bar. Ele encontrou o jovem Gold esperando pela bebida com um rosto vermelho. Parecia nervoso e irritado. Ele disse a Poirot — Aquele homem é um grosseirão — enquanto fazia um gesto de cabeça na direção do comandante Chantry, que estava se afastando. — É possível? — respondeu Poirot. — Sim, é bem possível. Mas não se esqueça de que as mulheres gostam dos homens brutos. Douglas murmurou. — Não me surpreenderia de saber que ele a maltrata. Ela provavelmente gosta disto. Douglas Gold dirigiu-lhe um olhar espantado, pegou o gin e foi-se embora. Hercule Poirot sentou-se num tamborete e pediu um licor. Enquanto o deliciava, Chantry surgiu de súbito e tomou diversos dinos, em rápida sucessão. Em seguida, disse em voz alta e violenta, falando mais para o mundo em geral do que propriamente com Poirot. Se Valentini pensa que pode se livrar de mim como se livrou daqueles outros idiotas, está muito enganada. Ela é minha e continuará a ser minha. Ninguém vai tomá-la de mim sem ter que primeiro passar sobre meu cadáver. É, jogando o dinheiro sobre o balcão, virou-se e desapareceu. CAPÍTULO 3 Três dias mais tarde Hercule Poirot foi à montanha do profeta. A viagem de carro era agradável, por estradas frescas cercadas de abeitos, elevando-se por curvas sinuosas, muito acima das misérias e intrigas humanas que ficavam lá embaixo. O carro parou fora do restaurante no alto da montanha e Poirot, descendo, caminhou em direção às árvores. Finalmente, chegou a um lugar que parecia mesmo o topo do mundo. Bem abaixo, profundamente azul, podia-se ver o mar. Poirot dobrou seu sobretudo, colocou-o cuidadosamente sobre um toco de árvore e sentou-se. Finalmente ele podia estar em paz, longe de todos os problemas. Não há dúvida que L. Bondiú deve saber o que faz, mas é estranho que ele tenha resolvido criar certos seres humanos. É bem, pelo menos aqui estarei por algum tempo salvo destas complicações. Mas, súbito, teve um sobressalto. Uma pequena mulher num casaco marrom apressava-se em sua direção. Era Marjorie Gold e agora ela já punha todo seu orgulho de lado. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Poirot não tinha como escapar. Ela já estava perto. Messie Poirot, o senhor precisa me ajudar. Sou tão infeliz, não sei o que fazer. O que será de mim? O que será de mim? Ela olhava com expressão angustiada, segurando-o pela manga do casaco. Mas alguma coisa na expressão de Poirot a amedrontou, pois ela recuou um pouco. Há alguma coisa errada? Perguntou. A senhora quer o meu conselho, madame. É isto o que a senhora quer? Ela gaguejou. Sim, sim. É bem, aqui está o meu conselho, disse Poirot, acrescentando de modo incisivo. Saia deste lugar imediatamente, antes que seja tarde demais. O que? Perguntou ela, arregalando os olhos. A senhora me ouviu. Vá embora desta ilha. Embora desta ilha. Ela olhava-o com ar estúpido. Foi o que eu disse. Mas por quê? Por quê? É o conselho que posso lhe dar, se a senhora tem amor à vida. Ela deixou escapar um pequeno grito. O que o senhor quer dizer com isto? O senhor está me amedrontando, o senhor está me amedrontando. Sim, respondeu Poirot em tom grave. É exatamente esta a minha intenção. Ela deixou-se cair sentada, com o rosto escondido entre as mãos. Mas eu não posso. Ele não viria comigo. Ele, Douglas, não viria comigo, ela não deixaria. Ela o domina completamente. Corpo e alma. Ele não dá ouvidos a nada que digo contra ela, está completamente apaixonado. Acredita em tudo que ela lhe diz. Que seu marido a maltrata, que ela é uma pobre e inocente, que ninguém nunca soube compreendê-la. Ele já nem pensa em mim, eu já não conto mais, é como se não existisse. Ele quer que eu lhe conceda o divórcio. Ele acredita que ela também se divorciará e se casará com ele. Mas acho que Chantry não vai desistir dela. Ele não é deste tipo. Ontem à noite ela mostrou a Douglas manchas no braço e disse que foram feitas por Chantry. Douglas ficou furioso. Ele é tão cavaleiresco. Oh, tenho medo. O que vai acontecer? Diga-me o que fazer. Hercule Poirot continuou olhando através do mar a costa asiática que se desenhava na distância. Finalmente, falou. Eu já lhe disse. Saia desta ilha antes que seja tarde demais. Ela sacudiu a cabeça. Eu não posso, não posso, a menos que Douglas. Poirot suspirou e deu de ombros. Capítulo 4 Hercule Poirot sentou-se na praia ao lado de Pamela Lyell. Ela disse com um prazer pouco disfarçado. O triângulo está cada vez mais complicado. Ontem à noite eles se sentaram um de cada lado dela, e o senhor precisa ver os olhares que um dirigia ao outro. Chantry estava bastante bêbado e ofendeu Golde diversas vezes, mas Golde se comportou muito bem. Não perdeu a calma. Valentine adorou a cena, claro. Ronronava como o gato que sente o camundongo nas garas. O que o senhor acha que vai acontecer? Estou com receio, estou com receio. Nós todos estamos, disse Miss Lyell fingidamente, completando. Este assunto é da sua especialidade. Ou é bem capaz de acabar sendo? Será que o senhor não poderia fazer alguma coisa? Já fiz tudo o que pude. Miss Lyell inclinou-se ansiosa. O que o senhor fez? Sua voz era alvoroçada. Aconselhei Miss Tresgolde a sair desta ilha antes que fosse tarde demais. Oh, então o senhor acha? Ela interrompeu-se. Acho o que, Mademoiselle? O senhor acha que é isto o que vai acontecer? Disse Pamela lentamente. Mas ele não faria isto, ele nunca faria uma coisa destas. Ele é uma boa pessoa, na verdade. Aquela chantrié que é uma bisca. Ele não faria isto, ele não faria isto. Ela interrompeu-se de novo, depois continuou em voz baixa. Assassinato? É esta a palavra em que o senhor está pensando. Esta é a palavra em que alguém está pensando, Mademoiselle. Posso garantir-lhe isto. Pamela estremeceu. Não posso acreditar nisto, declarou. Capítulo 5 Na noite de 29 de outubro, os acontecimentos desenrolaram-se em ordem perfeitamente delineada. Primeiro houve uma discussão entre os dois homens Gold e Chantri. A voz de Chantri elevou-se cada vez mais e mais alta, suas últimas palavras foram ouvidas por quatro pessoas, o caixa no balcão, o gerente, o general Barnes e Pamela Lyell. Seu maldito suíno! Se você e minha mulher pensam que vão se livrar de mim estão muito enganados. Enquanto eu estiver vivo Valentini será minha esposa. É saiu do hotel, com o rosto contorcido de raiva. A discussão foi antes do jantar. Depois do jantar houve uma surpreendente reconciliação, não se sabe arranjada por quem. Valentini convidou Marjorie para um passeio de carro. Pamela e Sarah também foram. Gold e Chantri jogaram bilhar e depois foram fazer companhia a Poirot e ao general Barnes no saguão. Foi bom o jogo? Perguntou o general. O comandante respondeu. Este camarada é bom demais para mim. Fez quarenta e seis carambolas logo de saída. Douglas Gold disse modestamente. Pura sorte, posso lhe garantir. Vocês não querem beber alguma coisa? Vou chamar o garçom. Gin com angostura para mim, por favor. E o senhor, general? Um uísque com soda, obrigado. E o senhor, Messie Poirot? Muita gentileza sua. Gostaria de um sirop de quessas. Um sirop, como é mesmo o nome? Sirop de quessas. Xarope de cássia. Ah, um licor. Será que eles têm deste aqui? Nunca ouvi falar. Tem sim. Mas não é um licor. Douglas Gold disse, rindo. Me parece um gosto estranho, mas cada um toma o veneno que quer. Vou pedir as bebidas. O comandante Chantri sentou-se. Embora não fosse por natureza um homem comunicativo, estava visivelmente se esforçando para ser amável. É curioso como a gente se acostuma a viver sem jornais, comentou. O general bufou. Ninguém pode dizer que o Continental Daily meio de quatro dias atrás seja uma grande fonte de informações. Eu recebo o Times e o Panjaki no hotel, mas eles também custam muito a chegar. Será que vão convocar eleições gerais por causa da questão palestina? O assunto tem sido muito mal conduzido, declarou o general, ao mesmo tempo em que Douglas Gold reaparecia seguido por um garçom e as bebidas. O general começou a contar uma passagem de sua carreira militar na Índia, em 1905. Os dois ingleses ouviram polidamente, mas sem grande interesse. Hercule Poirot sorvia com delícia seu sirope de quessas. O general chegou ao fim de sua história e houve risos bem educados ao redor. Então as mulheres reapareceram no saguão. Todas as quatro falavam e riam, parecendo muito bem dispostas. Tony, meu amor, foi um passeio adorável, disse Valentini, sentando-se numa cadeira a seu lado. Uma ideia adorável de Mistress Gold. Vocês todos deveriam ter vindo. Seu marido perguntou. Quem quer uma bebida? Olhando interrogativamente ao redor. Gin com angostura para mim, querido, disse Valentini. Gin e gengibirra, disse Pamela. Sai de cá, disse Sarah. Ótimo, disse Chantry, levantando-se. E ofereceu sua própria bebida, até então intocada, à sua esposa. Fique com este. Vou pedir outro para mim. O que a senhora quer tomar, Mistress Gold? Mistress Gold estava tirando o capote, com a ajuda do marido. Ela virou-se, sorrindo. Uma laranjada, por favor. Perfeitamente. Uma laranjada. O comandante Chantry foi em busca das bebidas. Mistress Gold sorria para seu marido. Foi um passeio maravilhoso, Douglas. Gostaria que você tivesse vindo. Gostaria de ter ido também. Fica para uma outra oportunidade. Os dois sorriram um para o outro. Valentini Chantry pegou de seu gin e o tomou de um gole. Ótimo, eu bem que estava precisando, murmurou. Douglas Gold tomou do casaco de Marjorie e o colocou num sofá. Ao encaminhar-se de volta ao grupo exclamou, assustado. Ei, o que é isto? Valentini Chantry oscilava em sua cadeira. Seus lábios estavam roxos e sua mão apertava o coração. Eu me sinto, me sinto estranha. Ela arquejava em busca de ar. Chantry voltou à sala e apressou-se ao ver a mulher. Ei, Val, o que você tem? Não sei. Aquele gin tinha um gosto estranho. O gin com angostura. Chantry virou-se para Douglas Gold, segurando-o pelo ombro. Aquele gin era para mim, Gold, que diabo você pôs nele? Douglas Gold estava branco feito cera e olhava apalermado o rosto contorcido de Valentini Chantry. Eu, eu, nunca. Valentini Chantry escorregou da cadeira. O general Barnes gritou. Chame um médico, depressa. Cinco minutos depois Valentini Chantry estava morta. Capítulo 6 No dia seguinte ninguém foi à praia. Pamela Lyall, muito pálida, vestida num vestido negro simples, encontrou Hercule Poirot no hall e o levou a uma pequena saleta vazia. É horrível, disse. Horrível. O senhor previu tudo. Assassinato? Poirot inclinou a cabeça gravemente. Pamela estava nervosa e batia o pé no chão. O senhor deveria ter impedido aquilo. O senhor deveria ter dado algum jeito, feito alguma coisa. O quê? Perguntou Poirot. O senhor não poderia ter chamado a polícia. E dizer o quê? O que a gente pode dizer, antes do crime? Que alguém está pensando em um crime? Vou dizer-lhe uma coisa, Moanfan, se uma pessoa está decidida a matar uma outra. O senhor poderia ter prevenido a vítima, insistiu Pamela. Algumas vezes os avisos são inúteis. Pamela pensou e disse. O senhor poderia ter prevenido o assassino, mostrar-lhe que o senhor conhecia suas intenções. Poirot assentiu apreciativamente. Mais sensato, sem dúvida. Mas mesmo assim é preciso levar em conta o principal defeito de um criminoso. Que defeito é este? A presunção. Um criminoso nunca acredita que seu plano pode falhar. Mas é um absurdo. É uma tolice, gritou Pamela. O crime não poderia ter sido mais infantil. Pois se a polícia prendeu Douglas Golde imediatamente. Poirot parecia pensativo. Sim. Douglas Golde é um rapaz muito ingênuo. Eu diria muito burro. Soube que eles encontraram o resto do veneno. O que era mesmo? Um tipo de estrofantina. Um veneno para o coração. Pois soube que encontraram o resto no paletó de seu terno, não? É verdade. É muita burrice mesmo, insistiu Pamela. Talvez ele pretende se jogá-lo fora, mas tenha ficado, talvez, paralisado pelo choque de ver que a pessoa errada tomara o veneno. Que cena maravilhosa seria num palco de teatro? O amante colocando estrofantina no copo do marido e a mulher tomando-o por engano, enquanto ele não prestava atenção. Pense no horror de Douglas Golde ao se virar e compreender que tinha assinado a sentença de morte da mulher que amava. Pamela estremeceu. O seu triângulo. O eterno triângulo. Quem diria que ia acabar desta maneira? Eu tinha medo disto, murmurou Poirot. Pamela virou-se para ele. O senhor preveniu a... A Mistres Golde. Mas por que o senhor não o preveniu também? A senhora quer saber por que eu não preveni Douglas Golde? Não? Quero saber por que o senhor não preveniu o comandante Chantry. O senhor poderia ter lhe avisado que ele corria perigo, afinal, ele era o principal obstáculo. Não tenho dúvidas de que Douglas Golde esperava atormentar sua mulher a tal ponto que ela acabaria concordando com o divórcio. Ela é muito dócil e acabaria se convencendo. Mas Chantry é teimoso como uma mula. Ele estava decidido a não concordar com o divórcio. Poirot deu de ombros. Não teria adiantado nada falar com Chantry. Talvez não concordou Pamela. É provável que ele respondesse que sabia cuidar de si mesmo e o mandasse ao inferno. Mas mesmo assim acho que o senhor poderia ter tentado fazer alguma coisa. Poirot pensou um pouco e depois disse, medindo bem as palavras. Eu cheguei a pensar em tentar convencer Valentina e Chantry a deixar a ilha, mas ela não acreditaria no que eu tinha a lhe dizer. Ela não era suficientemente inteligente para compreender a situação. Pau Vrifem, sua estupidez a matou. Não acho que teria adiantado nada ela sair daqui disse Pamela pois ele simplesmente a teria seguido. Ele quem? Douglas Golde. A senhorita acha que Douglas Golde a teria seguido. Não, a senhorita está enganada, completamente enganada. A senhorita não compreendeu ainda o que realmente se passou. Se Valentina tivesse deixado a ilha, seu marido teria ido com ela. Pamela tinha uma expressão intrigada no rosto. Naturalmente. E então, a senhorita vê, o crime simplesmente teria ocorrido em outro lugar. Não compreendo. Estou lhe dizendo que o mesmo crime teria ocorrido em outro lugar. Estou falando do assassinato de Valentina e Chantry por seu marido. Pamela arregalou os olhos. O senhor está querendo dizer que foi o comandante Chantry. Tony Chantry, quem matou Valentina? Claro. Pois se a senhorita ouviu cometer o crime. Douglas Golde trouxe-lhe sua bebida e sentou-se diante do copo. Quando vocês mulheres chegaram, nós todos olhamos em sua direção, do que Chantry aproveitou-se para despejar o veneno no gin, que depois galantemente ofereceu à sua esposa. Mas o vidrinho de estrofantina foi encontrado no bolso de Douglas. Uma coisa muito fácil de fazer quando estávamos todos aflitos ao redor da mulher moribunda. Pamela levou bem uns dois minutos para recuperar a fala. Mas não compreendo nada. O triângulo, o senhor mesmo disse. Poirot sacudiu a cabeça com firmeza. Sim, eu disse que havia um triângulo, mas a senhorita imaginou o triângulo errado. A senhorita se deixou enganar por uma bela ensinação. A senhorita acreditou, como eles queriam, que tanto Tony Chantry quanto Douglas Golde estavam apaixonados por Valentina Chantry. A senhorita acreditou, como eles queriam, que, apaixonado por Valentina, cujo marido se recusava a lhe conceder o divórcio, Douglas Golde se desesperou a ponto de envenenar o rival, com a diferença de que, por um acidente, quem morreu foi a vítima errada. Mas é tudo ilusão. Chantry já estava decidido a matar sua mulher há algum tempo. Pude ver logo de saída que ele estava cheio dela, com quem de qualquer forma só se casou por causa do dinheiro. Agora ele queria casar com outra mulher, e assim precisava arranjar um jeito de se livrar dela mas conservar o dinheiro. O único caminho era o assassinato. Ele queria se casar com outra mulher. Claro, claro, com a aparentemente inofensiva Marjorie Golde. Eis aí o eterno triângulo a que eu me referi, mas a senhorita me compreendeu mal. Nenhum dos dois homens estava apaixonado por Valentina e Chantry. Foi apenas vaidade dela e a ensinação muito hábil de Marjorie Golde que levou a senhorita e os outros a pensarem assim. Uma mulher muito inteligente, esta mistress Golde, e bastante atraente com seu jeitinho recatado de pobre coisinha abandonada. Conheci quatro assassinas do mesmo tipo. Primeiro, a mistress Adams, absolvida da acusação de assassinato de seu marido, embora todos saibam que ela o matou. Mary Parker matou uma tia, um namorado e dois irmãos antes de se tornar um pouco descuidada e ser, finalmente, apanhada. Depois conheci mistress Rudon, que acabou na forca. Mistress Lacrea escapou por um triz. Assim que vi mistress Golde tive certeza de que ela era do mesmo tipo. Estas mulheres gostam de matar, como Pato gosta de nadar. E foi um assassinato muito bem planejado. Diga-me, que prova a senhorita tem de que Douglas Golde estava apaixonado por Valentina e Chantry? É só pensar um pouco para compreender que havia apenas as confidências de mistress Golde e as demonstrações de ciúmes de Chantry. Compreende agora. É, é horrível, disse Pamela. Eles são um casal esperto, disse Poirot com apreciação profissional. Planejaram encontrar-se aqui e encenar seu crime. Esta Marjorie Golde tem um sangue frio dos diabos. Seria capaz de ver o marido enforcado sem o menor remorso. Pamela interrompeu. Mas a polícia o prendeu ontem à noite. Prendeu concordou Hercule Poirot mas depois eu tive uma conversa com eles. É verdade que eu não vi Chantry pôr a estrofantina no copo, porque, como todo mundo, olhei na direção de vocês quando vocês chegaram. Mas no momento em que compreendi que Valentina e Chantry tinha sido envenenada, observei seu marido sem tirar os olhos dele. E assim pude ver quando ele colocou o vidrinho de estrofantina no bolso do paletó de Douglas Golde. Poirot acrescentou com uma expressão severa no rosto. Sou uma boa testemunha. Meu nome é bastante conhecido. Assim que ouviu minha história a polícia compreendeu que o caso mudava completamente de figura. E então? Perguntou Pamela, fascinada. É bem, eles fizeram algumas perguntas ao comandante Chantry. Ele tentou fingir-se de indignado, mas não é tão inteligente quanto pensa e teve que acabar confessando tudo. Então a polícia já soltou Douglas Golde. Já? É. E Marjorie Golde? O rosto de Poirot tornou-se sombrio. Eu a preveni disse. Sim continuou eu a preveni. No alto da montanha do profeta eu a preveni. Era a única possibilidade de evitar o crime. Disse-lhe claramente que suspeitava dela. Ela me compreendeu, tenho a certeza. Mas ela se achava muito inteligente. Eu disse-lhe que deixasse a ilha se tinha amor à própria vida. Ela decidiu ficar. Fim do livro. Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. E é isso.